e extraordinária das privatizações da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Destina-se à reunião a realização do Assembleia Fiscaliza, que é processo de prestação de contas instituído em Minas Gerais pela Emenda à Constituição do Estado 99-2019. Por ele, os secretários de Estado e dirigentes de entidades de administração direta e indireta devem comparecer semestralmente a reuniões das comissões da Assembleia para prestar informações sobre a gestão de suas respectivas áreas. Nesta edição do Assembleia Fiscaliza, as autoridades convocadas informarão sobre a gestão das suas áreas, com destaque para as ações adotadas para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 e de seus impactos, bem como sobre o planejamento para a retomada das atividades rotineiras. A composição da mesa, a presidência registra e agradece a presença dos seguintes convidados. Fernando Passaglio de Avelar, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico. Destacando também, fazendo aqui o registro das presenças da Natália Gomes Moreira de Oliveira, assessora-chefe de comunicação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, e Fernanda Cristina de Silveira, assessora da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Aproveito também para destacar a presença dos deputados, nossos colegas, começando pela deputada Beatriz Serqueira. É sempre bom começar por uma mulher, não é, deputada? Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Destacando também a presença do colega desta comissão, nosso amigo deputado Bernardo Mucida. Minha querida amiga, deputada Celise Laviola. Destacar também o nosso presidente da Comissão de Administração desta Casa, deputado João Magalhães. Deputada Laura Serrano. Deputado Leandro Genaro. Deputada Leninha. Deputado Guilherme da Cunha. Meu amigo líder, Raul Belém. Deputado Raul Belém. Deputado Zé Reis. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos desta reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. Cada convocado disporá de 20 minutos para a sua exposição na seguinte ordem. Excelentíssimo senhor Fernando Passago de Aguilar, secretário de Desenvolvimento Econômico. Na sequência, após a fala de cada autoridade, será concedida a palavra às deputadas e aos deputados nos termos da Deliberação da Mesa 2711, de 19, na seguinte ordem. Presidente da reunião, presidente das comissões participantes, por ordem de inscrição, membros das comissões participantes, por ordem de inscrição, líderes, por ordem de inscrição, membros da mesa da Assembleia, por ordem de inscrição, demais parlamentares, por ordem de inscrição. Os parlamentares que desejarem fazer uso da palavra podem se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comissão ou através do chat online, pelo aplicativo Zoom. Cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de 3 minutos, após cada interpelação a autoridade estadual disporá de 3 minutos para respondê-la e após a resposta da autoridade estadual, o deputado que a interpelou disporá de 2 minutos para suas considerações finais. No decorrer da reunião, as deputadas e os deputados poderão apresentar na Comissão de Desenvolvimento Econômico, através da plataforma, se ledes ou pessoalmente, requerimentos contendo recomendações referentes ao tema abordado, que serão deliberadas ao final desta reunião. Antes de passar a palavra ao nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, gostaria também de registrar a presença do meu querido amigo, ex-deputado, colega desta casa, Filipe Etié. desejar sucesso à nova empreitada em sua vida. E passo a palavra para o excelentíssimo senhor Fernando Passaglio de Avelar, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, que disporá de até 20 minutos para a sua exposição. Senhores, boa tarde. Queria iniciar esse momento aqui, cumprimentando, primeiramente, o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputado Thiago Cota, deputado e amigo João Magalhães, Raul Belém, deputado Raul Belém, deputada Beatriz Serqueira, e também aqueles que aqui estão na plenária, deputada Celise, deputado Zé Reis, o Wendel, o nosso ex-deputado e atual subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Filipe Etié, deputado Guilherme da Cunha, o nosso presidente da GASMIG, Pedro Magalhães também, grande parceiro, e a equipe da secretaria que aqui está, da CEMIG. Queria cumprimentar a todos e também dizer que o secretário adjunto da sede, Guilherme Duarte, também acompanhará essa sessão aqui. Obrigado a todos e a todos que nos assistem também. Bom, a apresentação vai começar ali? Claro. Bom, então, vou procurar ser bem célebre aqui na apresentação. Primeiramente, apresentar, hoje, um pouco do sistema de desenvolvimento econômico. Nós temos hoje o INDI, que futuramente vai usar o nome fantasia de Investe Minas, a nossa querida FAPEMIG, Fundação de Apoio à Pesquisa, o IDEN, o Instituto de Desenvolvimento Norte e Nordeste, a Agência Metropolitana de Belo Horizonte, a terceira do Brasil, e a Agência Metropolitana do Vale do Aço. Temos também o IPEM, que executa a maior parte das ações do Inmetro em Minas Gerais, a CEMIG, a COPASA, a GASMIG, a qual o presidente está aqui. Cumprimentar também o nosso deputado Bartô, que está aí também. A gente, Bartô. A CODENG, a CODENIG e o BDMG. O sistema de desenvolvimento econômico, hoje, é formado por várias indiretas, várias vinculadas, e, não por acaso, elas estão voltadas aí para o desenvolvimento econômico. Inicio falando sobre o plano Minas Consciente, fazendo ali um brevíssimo histórico de sua implantação no dia 28 do 4, lembrando que, antes do dia 28 do 4, entre março e abril, o governo de Minas tomou as suas devidas providências com a Deliberação 17, que já trazia de antemão as ações iniciais para o combate da pandemia e o início da estrutura da linha, da diretriz, de harmonização entre economia e saúde, sempre a economia sucumbindo aos protocolos e às restrições para a preservação das vidas. A partir do dia 29 do 7, nós fizemos uma segunda fase por meio de uma consulta pública, que é a maior consulta pública da história do governo de Minas Gerais, nos seus 300 anos, que é uma forma que a gente pode dizer que foram 630 contribuições que nós recebemos e pudemos, assim, fazer um Minas Consciente ainda mais assertivo para o ponto de equilíbrio que ele busca. Em março de 21, tivemos um colapso do sistema de saúde, o que foi imperioso para o Poder Executivo fazer a onda roxa. Lembrando que as decisões do Minas Consciente, as deliberativas, elas ocorrem por meio do Comitê Extraordinário formado, além do governador, secretário de Saúde e demais corpos de secretariados do governo, mas também diversos órgãos de controle, como Defensoria Pública, Ministério Público do Trabalho, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, a AMM também, porque a gente tem que ter esse diálogo com os municípios, dentre outros órgãos envolvidos nesse... O Ministério Público também, estava esquecendo. Então, as decisões do Ministro Consciente são decisões colegiadas e também inter... envolvendo outros poderes que possam contribuir para que a gente chegue ao melhor denominador. Em junho de 2021, nenhuma região encontra-se na onda roxa, passou a onda roxa, o colapso passou e ele durou o mínimo possível para que tivéssemos condições de termos a nossa economia preservada e, acima de tudo, as vidas. agora, em junho de 2021, nós estamos com 672 municípios aderidos ao plano, lembrando que a adesão é voluntária e de decisão do prefeito e 12,5 milhões que estão inseridos no Minas Consciente. Ali, para ter uma ideia de como estamos hoje, em nível de macro-região, estamos com várias ainda na onda vermelha, são critérios técnicos de altíssima qualidade e aferição pela Secretaria de Saúde e, por micro-região, nós percebemos que existem outros parâmetros que permitam que, em nível de micro-região, algumas possam estar inseridas na onda amarela, que é um pouco mais permissiva, e até uma pequena micro-região ali, mais a sudeste, com a onda verde. Vou entrar um pouquinho dos projetos estratégicos da Secretaria. Minas, amiga do investidor. É com muito orgulho que nós anunciamos aqui, nesta casa, para conhecimento amplo. Desculpa, gente, antes de mais nada do que comentar o amigo Virgílio Guimarães, um grande parceiro. Obrigado pela presença, Virgílio. Nós temos 129 bilhões de reais acumulados de 2019 até 2021 em investimentos atraídos para Minas Gerais. São 287 projetos de atração de investimento e também investimentos que aqui estavam e se expandiram. esse número para a gente é motivo de muito orgulho porque de 2018 para trás, nos últimos 15 anos, se pegarmos a média histórica do INDI atual Investe Minas, nós vamos ver que a média anual estava em torno de 11 bilhões ao ano. e no momento que nós conseguimos a partir de 2019 dar esse salto de uma média de 11 bi para 129 devemos fechar o mês agora com mais de 130 bilhões em investimento é motivo de muito orgulho para os mineiros no que tange a essas empresas que estão vindo e é resultado de um trabalho de proatividade do governo e diversos parlamentares que nos procuram trazendo investimentos trazendo empresas e colocando o Estado numa condição de apoio de proatividade de estar junto muitas vezes com o parlamentar para que tecnicamente a gente pudesse dar esse suporte fico aqui mais uma vez clamo mais a todos os deputados dessa casa que utilizem e atragam mais investidores para que a Secretaria de Aumento Econômico por meio do INDI possa apoiar esse processo 61 mil empregos diretos e indiretos podemos aferir facilmente que chegamos a quase 200 mil é muito importante dizer que quando a gente atrai uma grande empresa para uma região nós temos um trabalho de encadeamento produtivo em que nós conseguimos sensibilizar estas grandes empresas a darem uma certa atenção ensinarem o caminho das pedras o mapa da mina para que os pequenos empreendimentos do entorno possam ser fornecedores dessas grandes empresas seja no fornecimento de uniformes lanches fornecimento de manutenção do ar-condicionado de máquinas então tivemos ações exitosas e por serem exitosas vou citar aqui a empresa Verália no sul de Minas vou citar também a cervejaria Petrópolis vou citar também a Ambev empresas que se sensibilizaram e outras estão já nos procurando na própria Heineck já abriu também um processo aberto um processo eletrônico para que os fornecedores locais passam a compor a sua rede de fornecimento isso com certeza amplia o impacto econômico dessa empresa na localidade que ela se instala mas também acima de tudo e é o que nós procuramos emprego e renda e impacto social aqui nós temos um pouquinho da distribuição regional dos investimentos que atraímos e podemos perceber ali que nós temos um grande destaque para o norte de Minas para o Jequitinhonha em investimentos que vão desde geração de energia fotovoltaica indústrias de fármaco e também indústrias do setor de energia fotovoltaica o sol que tanto assolou e castigou essas regiões é hoje um dos grandes ativos indutores do desenvolvimento econômico aqui também nós temos um pouco mais da distribuição dos investidores dos investimentos um pouco mais detalhados de 2021 de 2019 até 2021 aqui um pouco dos maiores brands que nós trouxemos a Amazon a Sun a Cristalha Cidade Imperial a Faça Bortolo a Heineken Mercado Livre Sigma no nosso Jequitinhonha que nos orgulha muito a Arísia em Pouso Alegre que vai fornecer McDonald's e Burger King a Mary Solar que vai produzir placas para essa indústria fotovoltaica que está sendo cada vez mais pujante em Minas Gerais investimentos com a Gerdau não podia deixar de citar a Crown e a Boss são empresas de fabricação de embalagens de alumínio majoritariamente para as cervejarias que nós trouxemos e hoje Minas Gerais é o maior polo produtor de latinhas de alumínio da América do Sul e os senhores não fazem ideia do tanto de emprego que essas empresas estão gerando para Minas Gerais temos também já com operações inicializadas em 2021 e GIE empresas que foram trazidas nessa gestão a própria Biolag Bapsag a Estelantes que é uma união de indústrias que a FIT ampliou o seu rol de indústrias com as montadoras francesas e que a sede será em Minas Gerais em Betim é uma escolha muito importante para a gente porque vai concentrar os negócios a decisão da empresa aqui e com isso também gerar mais empregos temos também pensando na retomada do desenvolvimento econômico um curso muito exitoso que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico a Investe Minas e a Fundação João Pinheiro prepararam para que os prefeitos eleitos junto com seus vice-prefeitos secretários do aumento econômico possam ter acesso a todos os principais conceitos globais de atração e promoção de investimentos em nível municipal e eu queria aqui até enfatizar e agradecer o deputado Bartô por terem enviado uma emenda parlamentar para que a gente ampliasse a oferta desses cursos se nós tivermos um trabalho do Estado em parceria com os municípios nós conseguimos com esse alinhamento dos astros melhorar ainda mais o ambiente de negócios em nosso Estado outro trabalho que a gente tem feito de muito importante e histórico colocando Minas Gerais na vanguarda do desenvolvimento econômico é a dispensa para 701 segmentos econômicos da nossa economia do total de quinais que chega a quase 1.400 quinais 701 mais da metade estão isentos do alvará estadual para funcionar isso melhora o custo de abertura a agilidade de abertura e foi um trabalho que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico serviu como uma articuladora junto às secretarias de meio ambiente secretaria de saúde por meio da vigilância sanitária e também do corpo de bombeiros lembrando gente que a todo momento que eu disser aqui desburocratização e liberdade econômica nós estamos falando liberdade com responsabilidade em momento algum nós estamos colocando em risco a saúde das pessoas em momento algum estamos colocando em risco o meio ambiente nós estamos trabalhando para termos celeridade e respeito ao ativo mais caro dos investidores que é o tempo por que não dizer o ativo mais caro de todos nós estamos também trabalhando com uma revogação agressiva de normas obsoletas conflitantes ou normas que não se justificam mais normas que atrapalham atrapalham e não trazem nenhum risco dentro dessas linhas que eu acabei de dizer estamos com 358 normas em 2021 35 pode parecer pouco mas cada revogação de normas infralegais é extremamente estudada queria até mais uma vez fazer um registro aqui nosso deputado Guilherme da Cunha pela frente parlamentar da desburocratização que tem sido um grande apoiador dessas ações também no que tange ali ainda sobre o Minas Amiga do investidor e do Minas Livre para crescer nós estamos fazendo um trabalho Minas Gerais fez o trabalho de regulamentar a liberdade econômica em nível estadual temos um PL do Bartô ainda em tramitação nessa casa mas enquanto o PL essa casa ainda avalia o pleito nós temos o decreto de liberdade econômica em que nós estamos com vários municípios já aderindo são mais de 35 municípios já aderidos e estamos caminhando para que várias assinaturas coletivas vão passar a ocorrer no Estado temos já essa semana em Patos de Minas com a Amapar também a região de Monte Carmelo vai fazer um trabalho também de assinatura e quando nós tivermos União Estado e o respectivo município num ambiente livre para crescer esse alinhamento dos astros ele não eu não tenho dúvida de que isso vai promover um ambiente de negócios melhor para ter uma ideia sobre os efeitos dessa legislação de liberdade econômica eu vou citar a aprovação tácita o que seria a aprovação tácita os pleitos que o poder público precisa se manifestar perante o empreendedor para que o negócio dele possa funcionar expandir e operar se o Estado se diz o detentor do poder de dizer o sim ou não para aquela operação o Estado tem que ter dinamismo e velocidade que o setor produtivo exige então a partir de hoje em primeira mão aqui a aprovação tácita no Estado passa para 90 dias o que isso quer dizer que se em 90 dias nos atos elegíveis para que o Estado se manifeste se ele não se manifestar no dia seguinte o empreendedor pode exigir a aprovação tacitamente daquele seu pedido e nós não queremos que a aprovação tácita seja uma regra nós queremos que o prazo seja cumprido e que a previsibilidade seja mais um fator de promoção do ambiente de negócios sadio para os nossos investidores sejam novos ou sejam aqueles que já investem já empreendem no Estado estamos caminhando aí para um total de mais de 130 municípios e vamos medir também não só pelo número de municípios mas sim de mineiros que estarão no ambiente livre para crescer hoje com os 36 municípios que já aderiram nós estamos com quase 3 milhões de mineiros no ambiente livre para crescer senhores deputados dessa casa podem nos chamar podem organizar reuniões coletivas com seus prefeitos para a adesão ao Minas Livre para crescer que eu tenho certeza que é uma agenda extremamente positiva a partidária porque desburocratizar é gerar condições para o desenvolvimento econômico e a geração de emprego e renda para a região dos senhores e isso é pauta positiva em qualquer ideologia em qualquer posicionamento ali é um outro trabalho que nós fazemos que é da atração via setor produtivo dos gargalos que atravancam que atrapalham que travam o ambiente econômico no Estado as entidades empresariais encaminham para a gente os pleitos e nós vamos trabalhando para e passo seja ele dentro do governo executivo ou os demais poderes e esferas de governo obviamente que dentro da nossa autonomia e soberania nós vamos prestar conta daquilo que está no âmbito das normas infralegais do executivo ainda sobre Minas Amiga do Investidor eu queria falar de um tema extremamente importante extremamente importante sobre regularização fundiária urbana nós temos vários caminhos que estão sendo seguidos e nossa meta hoje nossa expectativa é de que até o final de 2022 nós consigamos entregar quase 55 mil títulos de regularização fundiária importante dizer que de 2018 até 2010 praticamente essa política de regularização fundiária urbana não entregou nem um título então nós já estamos com mais de 1.200 títulos entregues nessa gestão mas queremos de forma ousada mas as metas ousadas é que fazem a diferença nós vamos ter uma entrega já estamos estruturando isso por exemplo a Coab acreditem senhores parlamentares a Coab nos seus conjuntos habitacionais não tem as matrículas individuais dos apartamentos então quando o mutuário terminar de pagar o seu apartamento ele não terá o registro do seu imóvel então fizemos um acordo com a Coab o Bruno presidente da Coab fará esse processo em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico é um trabalho feito a várias mãos e eu agradeço aqui inclusive o Bruno da Coab e a secretária Elisabeth Jucar pela parceria para que a gente possa resolver este embrólio que nós recebemos que é a falta de parcelamento dos terrenos no âmbito da Coab só ali serão quase 17 mil títulos legítimos que resolverão esse problema para os mutuários hoje da Coab vamos fazer via contratação quase 6 mil títulos no Estado tivemos um chamamento público para isso para definir quais são os títulos que serão alvo de nossas prioridades levando em consideração o IDH e outros indicadores importantes para que a gente possa ter o melhor a melhor a melhor linha de escolha a linha mais justa de escolha desses títulos que serão feitos via contrato da sede no âmbito dos municípios nós estamos identificando os municípios mais estruturados que nós podemos entrar por meio de uma cooperação técnica não onerosa e aqueles outros desde que estejam com o nome limpo no CAJEC que a gente possa ter esses municípios por meio de convênio nossa grande dificuldade é que a maioria dos municípios não estão com seu respectivo nome ou colocasse a prefeitura então uma pendência no CAJEC o que só não tinha de cumprimentar o deputado Bosco obrigado pela presença deputado nós temos tido dificuldade dos municípios que estejam hábeis aptos para a formalização de convênio e por último dentro do acordo da Vale nós temos mais de 15 mil títulos que nós estamos submetendo a esta esses títulos não estão dentro do acordo da suplementação que corre aqui não esses 15 mil títulos são de execução da própria Vale o que a gente percebe que vai ter um ganho enorme na execução destas para terem uma ideia naqueles 16.800 só a Santa Luzia nós estaremos resolvendo em parceria com o nosso prefeito delegado cristiano casos históricos como o bairro Palmital que até hoje é um bairro antigo é um bairro conhecido em que nenhum de seus moradores possuem a dignidade do seu registro de propriedade e regularização fundiária é desenvolvimento podem perceber que ali naquele mapa nós podemos pegar Minas Gerais no sentido transversal as regiões do estado são tão pobres quanto o número de terrenos irregulares eles possuem é o caso às vezes de cidades inteiras inteiras em que ninguém naquele município tem seu título de regularização fundiária são contratos de compra e venda de gaveta são negócios com ampla insegurança jurídica e também esses imóveis estão à margem do sistema financeiro o que também impede que investimentos sigam para aquela localidade e que os detentores desses imóveis muitas vezes não mudam não vendem porque não vão encontrar algo a altura em virtude da desvalorização do patrimônio que eles têm e que não é reconhecido passando para outro projeto estratégico que é o Sol de Minas nós temos aí em maio de 2021 em Minas se torna o maior estado brasileiro a atingir 1 gigawatt de geração distribuída no Brasil fato que pode ser aferido no site da ANEEL fora os outros 60 megawatts que estão no âmbito da geração centralizada se pegarmos todos os investimentos em energia fotovoltaica que estão hoje em via de instalação e implementação majoritariamente no norte de Minas Minas Gerais pode-se atingir a marca histórica de não 1 giga mas de 8 com 1 giga já somos o número 1 no Brasil e estamos caminhando para multiplicar essa geração por 8 vezes pois é então aqui Minas primeiro estado atingir 1 gigawatt só de investimento ali nós temos 36 bilhões a mineração deixa de ser o grande core business do estado porque a geração de energia fotovoltaica está ocupando esse protagonismo temos também ciência, tecnologia e inovação temos ali o CID fizemos um CID diferente agora um CID em que as empresas as startups serão selecionadas e receberão seu suporte seu apoio para ajudar o estado a encontrar soluções para que ele possa ser mais eficiente mais efetivo para a sociedade é a união do apoio a ciência a tecnologia e a inovação e que toda a sociedade por meio da melhoria dos serviços públicos poderão usufruir desses avanços e é um negócio muito bom para as startups que estão participando vou citar aqui a Aquintec que é uma Fintec que só de participar do processo do CID já está fechando dois contratos por semana pela visibilidade que tiveram de participar do CID agradeço o deputado Guilherme da Cunha que foi um dos grandes defensores do retorno dessa agenda obrigado Guilherme da Cunha bom ainda sobre ciência tecnologia e inovação nós temos o programa chamado VUEI que é a vivência universitária em empreendedorismo e inovação estamos atualmente com 22 campos universitários 16 instituições de ensino 154 alunos e 93 professores fazendo diversos trabalhos de ampliação das habilidades empreendedoras e reconhecimento da inovação nas diversas áreas de ensino para que eles possam ter uma capacitação ainda mais completa e prepará-los para o mercado todos esses eventos envolvem toda a comunidade acadêmica e é por isso que nós somamos no acumulado de setembro de 2020 até agora metade de 2021 cerca de 70 quase 73 mil pessoas que estão envolvidas direta ou indiretamente nesse espetacular programa de vivência universitária o custo de investimento do estado nesse programa é praticamente zero é só articulação mobilização e interação com a academia e a gente já está conseguindo colher grandes frutos em relação a isso bom passando para as ativações de mitigação dos efeitos da academia do covid nós temos o BDMG que de 2020 a 2021 houve ainda um resíduo feito em 2021 em que a gente conseguiu viabilizar 682 milhões de reais para quase 10 mil micro e pequenas empresas que estariam aptas pela política do PRONAP que tinha seus critérios estabelecidos pelo governo federal mas o BDMG foi um dos grandes destaques na velocidade de operação desses créditos e com uma grande vantagem que no BDMG o empresário ele só tinha uma opção de produto que era o crédito ao contrário eventualmente de alguns bancos que você ia para acessar o PRONAP teria eventualmente que contratar ou abrir uma conta e aí por isso acabando onerando um pouco mais a operação efetivamente queria cumprimentar o deputado Gil Pereira obrigado pela presença deputado nós já ultrapassamos aqui nove minutos nosso tempo limite já ultrapassou você me dá mais uns minutinhos presidente te peço desculpas e olha que eu estou acelerado aqui eu não vou falar que tem todo o tempo do mundo não que senão você vai ficar mais uma meia hora aqui não, não eu vou correr aqui para deixar vou correr para deixar desculpa vou aqui rapidamente dizer sobre aqui nós temos o BDMG municípios importante dizer são 300 milhões em recursos próprios do banco com capacidade de ampliar à medida que o número de municípios habilitados que hoje somos 340 possam fazer ampliar aí o seu processo de acesso ao crédito na Copasa nós temos aí o anúncio da redução de até 15% na conta então o usuário da conta de energia terá uma redução de 15% durante a pandemia suspendemos o corte para os usuários da tarifa social as microempresas que sofreram com a onda roxa e também a doação de mais de 470 mil copos d'água para as populações de rua também não poderia deixar de dizer sobre a obra na região de Montes Claros e Biaí e Coração de Jesus que era tradicionalmente um problema era igual o carnaval todo ano lá nessa região tinha racionamento rodízio e problema no fornecimento de água e essa obra vem acabar definitivamente com este problema com recursos inclusive captados junto ao Banco Europeu de Investimento sobre a FAPEMIG eu tenho ali diversos editais em andamento vou chamar atenção para o PIBIC que visa apoiar a iniciação científica para alunos de graduação e pós-graduação estava um pouco fora esse programa e nós conseguimos retomar quero aqui agradecer imensamente o professor Beirão presidente da FAPEMIG que tem sido um grande aliado na retomada dessas ações e na ampliação da capacidade de produção de execução e de entrega da FAPEMIG vamos caminhar nessa linha até atingirmos o 1% constitucional para que a gente possa ampliar ainda mais os investimentos em ciência e tecnologia na GASMIG várias ações também da indústria comércio e residência veículos congelamento o presidente Pedro teve iniciativas brilhantes no sentido de fazer segurar o preço principalmente para a indústria para continuar com a sua competitividade e no GMV também uma vez que uma série de trabalhadores de tax de Uber de todos clientes de aplicativo possam ter uma redução do custo e melhorar o seu ganho o IDN temos o plano de desenvolvimento norte-nordeste que se baseou em infraestrutura hídrica com barragens e cias ali temos fotos de pessoas que sempre viveram de caminhão-pipa e que agora podem chegar na sua casa abrir a torneira e ter a dignidade de não depender mais de caminhão-pipa para ter o insumo básico da vida que é a água energética e até o presidente da CEMIG falará logo após a minha fala mas todo produtor rural em Minas Gerais terá energia de alta tensão e já é um programa que está no plano de desenvolvimento chega de achar que o produtor rural só precisa de energia para ligar a televisão a geladeira e o chuveiro ele precisa de energia para produzir para ter escalabilidade para ter pivô central e regano e desenvolver desenvolvimento econômico compras governamentais cooperativismo arranjos produtivos locais reúrb e também fossa séptica em módulo sanitário e terminando já estamos finalmente presidente ali onde estão os CIS são 50 CIS presidente fui modo acelerado perdão pelo atraso espero poder agora ficar à disposição para as perguntas dos senhores e senhoras desta casa secretário fernando modo acelerado ultrapassou 15 minutos só 35 minutos muita coisa mas eu fico satisfeito feliz secretário porque quando ultrapassa os minutos concedidos significa também que tem algo a apresentar para a sociedade então isso também demonstra o comprometimento desta pasta para o povo mineiro obrigado presidente cumprimentar e registrar aqui a presença do nosso querido amigo deputado estadual Virgílio Guimarães a presença do meu amigo pessoal tive a honra de ser padrinho de casamento dele professor Wendel deputado estadual a presença também registrando a presença também do meu amigo Bosco da nossa querida Araxá do deputado Carlos Pimenta do deputado Coronel Sandro Coronel Sandro aqui eu destaco o seu papel efetivo na presidência da comissão extraordinária das privatizações destacar também aqui a presença do nosso presidente da comissão extraordinária das energias renováveis e dos recursos hídricos querido amigo deputado Gil Pereira líder de governo nosso amigo deputado Gustavo Valadares registrar a presença também do presidente da GASMIG meu amigo Pedro Magalhães e neste momento a presidência passará a palavra às deputadas e aos deputados inscritos que disporão de três minutos para suas interpelações após cada interpelação autoridade estadual de explorar de três minutos meu caro Fernando três minutos tá para respondê-la e em seguida o deputado poderá fazer suas considerações finais pelo prazo de dois minutos eu farei aqui serei breve as minhas considerações e as minhas perguntas meus questionamentos o secretário Fernando Passaglio de Avelar secretário Fernando primeiro pude ver a sua explanação com muita atenção e perceber que a secretaria está pungente atuante está de fato e peço perdão pela retundância mas desenvolvendo e buscando desenvolver as nossas minas gerais por todo canto de minas gerais mas percebo que a bancada do norte de quichonha tem mais a agradecer do que outras regiões de minas e eu que venho da região dos inconfidentes de uma cidade pequenininha mas que tem muita história para a nossa minas gerais que é a nossa querida mariana eu pude perceber e percebo também no dia a dia de mariana ouro preto que faz parte da região dos inconfidentes que nós precisamos muito tirar do discurso de muitos a palavra diversificação econômica e tratá-la como prática de governo municipais estaduais e federais a nossa região ela tem na sua economia a atividade minerária e ela essa atividade nos últimos anos tem sido um pilar não só da nossa região mas de minas gerais e um dos pilares maiores do brasil mas é fundamental sobretudo pelos acidentes que ocorreram nos últimos anos que nós possamos ter um planejamento de fato concreto para a nossa região que a gente possa desenvolver em outras áreas que são tão importantes e que nós temos aptidão em nossa região mariana tem total aptidão para acolher os turistas que vem ao nosso estado é uma cidade histórica que tem muita história e tem uma boa culinária para ser ofertada àqueles que desejam conhecer um pouco mais da história dos mineiros e das mineiras ouro preto não é diferente e também gostaria de destacar a importância de buscarmos desenvolver a região do rio doce a nossa região do rio doce a região da zona da mata é uma região que sempre foi a região queridinha do nosso estado de minas gerais que tem tanta história que tem tanta gente empreendedora mas que eu percebo que nos últimos anos não tem tido esse carinho tão especial que vejo no estado para outras para com outras regiões e eu digo isso não é para que a gente possa ter menos projetos para outras regiões não é para que a gente possa ter mais projetos para a nossa região do rio doce da zona da mata mineira eu vejo que nós temos muito a crescer é uma região que tem um potencial imenso mas que precisa ser explorado pelo nosso estado de minas gerais e digo isso não como crítica mas buscando através desse parlamento e do nosso trabalho que representa também a nossa região do rio doce da zona da mata buscando alternativas para um povo que é tão sofrido mas secretário Fernando também gostaria de aproveitar esse momento para lhe fazer algumas perguntas objetivas que foram tratadas na nossa comissão de desenvolvimento econômico e eu aqui pincelei três perguntas para o senhor os setores de eventos culturais e artísticos foram sem dúvida os mais afetados pela pandemia do novo coronavírus em 7 de julho deste ano de junho deste ano foi realizada a audiência pública nesta comissão de desenvolvimento econômico com a finalidade de debater os impactos econômicos decorrentes da pandemia da covid-19 nos setores artísticos culturais e de eventos contamos com a presença do secretário adjunto da cultura senhor bernardo silviano e o senhor douglas cabido secretário do desenvolvimento regional subsecretário do desenvolvimento regional em decorrência dessa audiência através da iniciativa do deputado d'almo rubeiro tadeus martins leite e minha também protocolamos o projeto de lei número 2849 de 2021 no qual autoriza a realização de eventos testes de eventos testes técnicos científicos esportivos corporativos culturais sociais e de entretenimento no âmbito do estado de minas gerais a pergunta é a seguinte além do nosso projeto de lei quais ações o estado já pode antecipar para contribuir com a retomada da economia das empresas dos setores artísticos culturais e de eventos e o estado já tem alguma programação para uma possível realização de eventos testes conforme os citados pelo projeto de lei eu faço essa pergunta secretário porque sei do seu trabalho do seu comprometimento da sua dedicação para com a pasta e para com esse tema que é tão importante para a nossa Minas Gerais nós estamos vivendo uma pandemia e eu tenho uma preocupação especial muito forte com o pós-pandemia a pandemia parece que não vai acabar nunca mas nós torcemos todos os dias para que ela possa acabar o mais rápido possível mas após a pandemia nós vamos viver provavelmente um momento de muita recessão de muitas dificuldades de desemprego e nós precisamos estar preparados para esse momento e eu tenho certeza que o pós-pandemia será um momento de dificuldade talvez igual o que nós estamos vivendo na pandemia mas nós podemos amenizar essas dificuldades se tivermos preparados para enfrentá-las e portanto o motivo das minhas perguntas aqui hoje vem muito de encontro com esta aflição e essa dificuldade e esse receio que nós temos com o pós-pandemia e aproveitando para aproveitando e farei aqui a minha última pergunta meu último questionamento secretário a lei de número 23.801 lei do Recomeça Minas e eu aproveito aqui para destacar a figura importantíssima do nosso presidente da Assembleia de Minas deputado Agostinho Patrus que inovou que tem feito uma gestão única em nossa casa buscando atrair cada vez mais a atenção da sociedade para com o Parlamento Mineiro dando voz aos deputados e dando para os deputados a condição de destaque de poder através dessa sinergia do que estamos fazendo hoje aqui mesmo estarmos mais próximo também das tomadas de decisões do governo do estado e eu acho que o deputado e presidente Agostinho Patrus com essas ações ele entra para a história deixando um legado único e singular para essa casa para Minas e sobretudo para a gente mineira portanto esta lei dentre os vários benefícios que trouxe para a população de Minas Gerais a isenção de juros e parcelamento de débitos tributários são os que mais podem ajudar na recuperação da economia do estado dessa forma o estado já tem um levantamento de como está a adesão ao proposto para essa lei e se a mesma já causou um impacto positivo para a nossa economia fica aqui os meus questionamentos secretário Fernando e com a palavra o secretário Fernando para as suas considerações para isso o senhor disporá de ir até três minutos presidente então vou ser bem rapidinho aqui parabéns está realmente o turismo e a mineração são importantíssimos mas vocações e potencialidades regionais são importantes mas não podem ser as únicas alternativas para o desenvolvimento econômico de região nenhuma nós pegamos regiões cidades como Nova Serrana por exemplo em que lá descobriu-se uma vocação criada uma vocação que surgiu por meio do adensamento de empresas no setor de calçados Juruáia no sul de Minas que poderia ficar com o mercado de café e está ali sendo o maior polo produtivo de lingerie taiobeiras no norte de Minas e por aí vai setor de turismo e eventos bom realmente estes nós temos um grande problema um grande impacto muitas dessas empresas infelizmente não retornarão então nós temos aí várias ações sendo já estudadas em breve serão implementadas fora as que já ocorreram por parte da Secretaria de Cultura e Turismo a qual eu parabenizo aqui o secretário Leônidas e o adjunto Bernardo porque tem sido grandes lutadores e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem ajudado nesse sentido porque são cadeias importantíssimas como a gastronomia como a hotelaria e dentre outros equipamentos públicos e privados que envolvam o setor de turismo nos protocolos do Minas Consciente sempre que é possível nós tentamos fazer que esses protocolos permitam a forma consciente a forma responsável de que esses setores possam mesmo que em fogo brando começarem a funcionar para que a gente mitigue os impactos econômicos de geração de destruição de emprego e renda e que nós estamos trabalhando para reverter esse quadro dou aqui um exemplo de uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Turismo que é o selo evento seguro que vai poder proporcionar que esses eventos possam voltar a funcionar e que as pessoas possam ter minimamente aferidos alguns mecanismos de segurança com relação a lei desta casa aqui parabéns realmente por essa casa pela lei que dentre outros assuntos trabalhou a questão tributária eu a questão dos débitos tributários são importantíssimos uma vez que as empresas não operando elas conseguem acumular um passivo trabalhista que realmente pesa no bolso das empresas em que pese a Secretaria de Fazenda ainda esteja no processo de aferição desse impacto e do retorno desta medida para a economia ainda estamos aferindo deputado Thiago secretário Fernando obrigado obrigado pelas considerações eu sugiro que nós possamos também a comissão de desenvolvimento econômico no momento oportuno buscarmos uma audiência para tratarmos dessa diversificação econômica para as cidades mineradoras aqui nós citamos Mariana mas eu poderia citar um perfil muito similar em todas as cidades mineradoras de Minas Gerais uma dependência enorme quando ocorreu a tragédia em Mariana e quando ocorreu a tragédia em Brumadinho eu escutei o mesmo discurso da atividade minerária um discurso praticamente condenando o cidadão por conta da dependência dessas cidades para com a mineração e passou-se anos no caso nosso em Mariana mais de 5 anos e eu não vejo também por parte da atividade minerária o empenho em diversificar a economia daquelas cidades que elas atuam eu acho que a comissão nossa e a secretaria de desenvolvimento econômico tem toda a condição de a gente buscar bolar um plano de alternativa para esses municípios que hoje estão realmente no comodismo das suas arrecadações mas a economia muda e amanhã nós podemos ter uma outra realidade e eu acho que nós podemos prever isso tanto a comissão quanto a secretaria de desenvolvimento econômico a gente fazer um trabalho em conjunto em várias mãos e propor esse trabalho para o segmento e para a sociedade aproveito também para destacar aqui e registrar a presença do meu querido amigo deputado Gustavo Mitre destacando que o nosso deputado Gustavo Mitre também faz um trabalho em defesa da retomada da atividade do setor de eventos deputado Gustavo Santana deputado Carlos Henrique nossa querida presidente da comissão de assuntos municipais e regionalização deputada Rosângela Reis que também está presente portanto seguindo a ordem de inscrição passo a palavra passo a palavra a deputada Beatriz Serqueira para suas considerações por até três minutos presidente boa tarde boa tarde aos colegas parlamentares secretário boa tarde secretário eu vou focar numa questão que é a que nós temos trabalhado na comissão de educação ciência e tecnologia inclusive com um fórum estadual que só está suspenso em função da pandemia são dados públicos da baixa execução do orçamento na FAPMIG a gente tem uma previsão constitucional desse investimento que é um por cento 2020 a execução do que foi orçado ficou em 22% ou seja daquilo que estava no orçamento do estado que obrigatoriamente deveria ter sido investido na FAPMIG porque é uma previsão constitucional o estado só teria executado 22,6% para 2021 dados do portal da transparência até junho foi executado as despesas liquidadas da FAPMIG estão em 8% daquilo que está no orçamento e a minha pergunta é exatamente qual é o planejamento do governo do estado para cumprir a constituição do estado fazendo a aplicação a execução dos recursos que devem ser destinados à pesquisa isso nós estamos no segundo ano de uma pandemia pandemia cuja saída será pela vacina cuja vacina se dá pelo investimento em pesquisa nós sabemos que investimento em ciência pesquisa e tecnologia se referencia também à superação da minero dependência no nosso estado e se referencia também como um instrumento importante para a busca da nossa soberania enquanto estado e a diversificação econômica passa essencialmente também pela pesquisa então a minha pergunta é essa considerando esse declínio que nós temos tido ano a ano na execução dos recursos relacionados à ciência à pesquisa no nosso estado através da nossa FAPMIG qual é o planejamento do estado considerando que nós estamos aí com 30 meses de governo Zema temos aí um ano e meio para o seu término desse um ano e meio qual é o planejamento de modo que seja possível o governo cumprir a constituição cuidar da pesquisa e da ciência no estado e assim atacar aquilo que a gente debate aqui a minero dependência necessidade da diversidade diversificação econômica que são questões que a gente resolve pela pesquisa pelo fomento à pesquisa e assim como a pandemia também a gente pensar que no ano da pandemia Minas Gerais só conseguiu executar 22% daquilo que estava orçado para a nossa FAPMIG não são bons números então o meu questionamento é esse qual é o planejamento do governo para conseguir cumprir a previsão constitucional de investimento no amparo à pesquisa no nosso estado é isso presidente obrigado deputada Bia Beatriz com a palavra secretário Fernando Passaglio bom obrigado pela pergunta eu acho que é uma pergunta que a senhora sempre faz e legitimamente porque a senhora defende muito essa causa e eu respeito muito isso porque realmente nós precisamos partir para essa execução só uma questão de olhar se nós considerarmos não só o valor executado até a presente data mas aqueles empenhados e que serão executados vamos deixar para a gente fazer essa mensuração até o final do ano porque eu quero destacar aqui inclusive mais uma vez o esforço que o nosso presidente professor Beirão tem feito para melhorar a capacidade de execução que a FAP tem feito em nosso estado hoje se nós considerarmos aquilo que está empenhado para execução ainda esse ano nós temos uma média na FAPMIG de 30% e por outras instituições pegando a média chega a 20% então esperamos Beatriz que no próximo Assembleia Fiscaliza a gente possa te dar uma informação melhor em relação a essa execução e que a gente possa caminhar sem perder o foco para esse 1% concordo com a senhora temos que conseguir cumprir isso estamos nos esforçando ao máximo melhorando a nossa capacidade de execução e todo esforço tem feito principalmente no âmbito da FAPMIG para que a gente consiga espero poder te dar boas notícias o nosso Assembleia Fiscaliza porque vamos tentar contabilizar isso no decorrer do ano sem aquela coisa de no último dia colocar o recurso que a gente não quer esse tipo de ação vamos transformar assim por meio de projetos e fica aqui o convite aproveitando o espaço que a senhora me deu fica aqui o convite para que todas as ICTs para que toda a comunidade acadêmica apresente cada vez mais projetos para que a gente possa ter projetos e condições de executá-los obrigado pela pergunta Desculpa Beatriz com relação a questão das vacinas como a senhora tocou no assunto eu queria dizer que estamos conversando com a reitora Sandra que também tem sido muito aberta ao diálogo para a gente conseguir viabilizar uma parceria em que a Funed possa fazer a parte dela e que o CT vacinas e o CT terapias possam também ter o devido valor e o devido empenho para que a gente possa nos preparar não só para essa pandemia mas porque não para outras que porventura venham com a palavra para as considerações finais deputada Beatriz Riqueira destacando aqui deputada Beatriz que nós temos o prazo de até dois minutos pelas considerações finais porque vale lembrar nós ainda teremos nesta audiência a presença do presidente da CEMIG perfeitamente presidente eu só gostaria de lembrar que ano passado para o orçamento de 2021 secretário nós aprovamos uma emenda que considero uma conquista da sociedade científica que se mobiliza muito na defesa da FAPMIG autorizando o governo do estado na ausência de recursos para cumprir os investimentos na FAPMIG e em outras áreas mas nós estamos falando da FAPMIG o estado de Minas o governo de Minas está autorizado a deduzir das renúncias e isenções fiscais nós temos aí da ordem de 13 14 bilhões de reais de renúncias e isenções para este ano tem uma parcela que o estado não tem como atuar porque isso se refere a atributos federais mas tem uma parcela que é do governo de Minas então o governo já está autorizado de modo que a gente chegue ao final de 2021 não com empenho empenho não vale é executado porque aí a gente sabe que o recurso de fato chegou à ponta muito obrigada secretário obrigada presidente obrigado deputada Beatriz Serqueiras prometo deputada que eu compenso esses segundos da sua celeridade nesse momento para a audiência seguinte com a palavra com a palavra nosso querido deputado estadual deputado Virgílio Guimarães para suas considerações deputado até 3 minutos deputados secretário tem muitas diferenças tem muitas diferenças que são questões ideológicas questões estratégicas mas também existem uma série de outros assuntos que são de desempenho nas questões de economia sobretudo e eu enxergo na equipe do governador Zema uma equipe extremamente qualificado nesses aspectos essa equipe econômica que tem digamos como seu o seu ápice a sua cabeça melhor o desenvolvimento econômico porque pensa estrategicamente que abre os caminhos para buscar que as outras secretarias secretarias meio secretaria de fazenda a de orçamento e gestão possam trabalhar e nesse aspecto de fato é um governo bem aparelhado eu queria fazer primeiro esse reconhecimento público aqui secretário Fernando Passalho eu queria acrescentar que concordo plenamente quando o senhor diz que o tempo é uma matéria prima mais preciosa que é uma matéria prima que não se recupera eu queria concordar inteiramente com isso e dizer que o trabalho feito ele rendeu muito mas podia render muito mais se houvesse um pouco mais daquilo que o senhor disse que foi um instrumento de ação desse governo que é a ousadia diz que o governo tem que ter ousadia tem que pensar grande pensar muito em metas aparentemente inalcançáveis mas aquela que fazem a mobilização de energias para se alcançar e até ultrapassá-las eu falo isso porque em sua secretaria eu creio que nós poderíamos ter avançado mais se fôssemos mais ousados na na ação institucional de afastar obstáculos para os investimentos falo isso sobretudo que o senhor conhece o meu ponto de vista a respeito por exemplo dos licenciamentos monofásicos seria um grande avanço que o Brasil poderia ter nós temos licença prévia LP LI LO tais instrumentos deviam ser a posteriori e não a priori a priori é aquilo que se pretende e a posteriori é aquilo que se pratica e que se fiscaliza nós temos uma fiscalização prévia absurda aqui pena que o deputado Guilherme se afastou nesse momento mas poderíamos ousar mais inclusive tem projetos de lei nesse sentido inclusive já que estamos falando temos divergências na privatização mas temos convergências em privatização também tem vários aspectos que poderiam ser e eu tenho dito e assim encerro na própria questão do setor elétrico eu tenho defendido e tem projetos de lei nesse sentido que fala que esse patrimônio fora de Minas Gerais devia ser alienado se tem algum que rende muito é claro que a sua alienação renderia muito para investimentos em energia elétrica aqui na rede trifásica como o senhor disse mesmo ou seja eu reconheço o que foi feito não quero discutir aquilo que há de divergência mas eu quero dizer que nós podemos ter uma colaboração muito maior para ir mais longe e acelerar mais ainda aquilo que pode ser feito eu tenho projetos que tenho discutido na questão mesmo do setor elétrico poderíamos ter feito isso nas geradoras da própria Semig poderíamos ter investimento maior poderíamos ter tido mais ousadia na questão da Copasa também mesmo se entrar na questão de privatização ou não então eu quero cumprimentar pelo que foi feito e me colocar à disposição para que muito mais possa ser feito porque a ousadia foi muito mas sempre pode ser maior Com a palavra o secretário Fernando Passaglo Avelar Caríssimo Virgílio eu fico até empolgadíssimo quando eu vejo o senhor dizer isso porque eu já conheço o que o senhor fala de coração o senhor fala naquilo que acredita de verdade e realmente na questão do licenciamento ambiental vou me furtar aqui em dizer algo que é da pasta da minha querida amiga secretária Marília mas no que tange a energia nós fizemos o licenciamento em fase única e olha o tanto que desenvolveu e eu sei que o senhor defende muito isso e quando o senhor defende o licenciamento em fase única sem nenhum prejuízo às responsabilidades e aos rigores de que o meio ambiente merece o que o senhor prega é celeridade os investidores precisam de celeridade liberdade com responsabilidade então eu tenho aqui inclusive me coloco com muita tranquilidade de parabenizar pelas várias iniciativas o senhor me liga a gente conversa sempre e são ações de convergência independente de ser de esquerda direita existe convergência e eu te agradeço por isso no grau 2 nós já estamos tentando implementar o a posteriori nos licenciamentos de grau 2 grau 1 não precisa de alvará e no grau 2 estamos caminhando para o a posteriori inclusive no meio ambiente naqueles de baixíssimo risco obviamente e que ainda estão em grau 2 temos sim vigílios que serão usados concordo com o senhor admiro essa posição sua e eu acho que a várias mãos nós vamos construir precisaremos muito que esta casa permita que o estado possa seguir até o limite que as legislações aqui analisadas construídas possam deixar permitir a atuação do estado ousadia já estamos tendo da reúbe porque a meta nacional são 200 mil títulos e pactuamos 55 mil só em minas então estamos ali correndo para fazer porque é uma política importante obrigado virgílio deputado virgílio se se houver a necessidade o senhor dispõe de dois minutos para suas considerações iniciais passo a palavra minha querida deputada amiga Celis Laviola boa tarde hoje é um dia até especial para mim a gente está aqui nessa comissão presidida pelo Tiago um amigo companheiro e que faz um trabalho que eu admiro muito independente de ser deputado um carinho enorme que eu tenho por ele acho que isso já é conhecido é sabido aqui na casa quero cumprimentar a deputada Rosângela Reis nossa amiga também deputado João Magalhães deputado deputado Virgílio nosso líder deputado Raul Belen deputado Bosco deputado Zé Reis prestigiada a reunião viu secretário além claro dos muitos que estão de forma virtual que eu cumprimento aqui também além de todos que estão nos acompanhando pela TV Assembleia pelas redes sociais secretário Fernando como é bom tê-lo aqui na casa eu tenho ouvido às vezes as pessoas dizer assim não mas os secretários estão vindo porque é constitucional agora uma obrigação sim é mas a disposição e a forma como o secretário vem e expõe os programas expõe o que a secretaria tem faz uma diferença muito grande então não é só o fato de querer vir e ter que vir não é querer vir e querer realmente mostrar o trabalho que está sendo feito esse é o grande diferencial que a gente consegue assistir consegue encontrar no governo atual e que faz para a gente muita diferença essa é a importância eu acho que isso é valorizar o legislativo claro através da ação que o nosso presidente teve de criar o Assembleia Fiscaliza que foi muito importante para nós como outras ações que ele faz à frente do poder mas uma forma também do executivo mostrar o compromisso dele e isso tem sido feito de uma forma muito produtiva de uma forma muito muito importante para a gente do legislativo que faz a fiscalização eu quero te parabenizar e parabenizar toda a equipe pelo trabalho e dizer que como o deputado Tiago falou acho que o que eu mais tenho cobrado de você são as ações lá no nosso leste de Minas e o Doce Zona da Mata Tiago você tem razão nós precisamos levar muita coisa para lá mas eu tenho certeza que o secretário já está pensando em alguma coisa porque a gente não para de falar né Tiago então isso faz parte e também dizer da importância que tem tido o IDN para a gente viu secretário é importante a gente dizer isso eu quero aproveitar aqui para cumprimentar também o Nilson mas toda a sua equipe da secretaria que tem trabalhado intensamente nas questões de desenvolvimento econômico do estado e dizer que o IDN tem uma importância muito grande na nossa região que não conhecia a seca e agora sofre com ela então essas ações são importantes eu quero focar aqui só no Reurb secretário porque o que a gente precisa na nossa região hoje de uma forma urgente além é claro dos investimentos locais mas nós vimos que o chamamento dos municípios já foi encerrado eu queria saber se ainda tem alguma forma dos municípios solicitarem a participação e se nós se todo município pode participar como isso vai ser feito muito obrigada desculpa presidente eu exceder o tempo com a palavra secretário Fernando só um minuto antes de conceder a palavra secretário aproveitar esse momento para destacar aqui que a deputada Celise para nós que estamos ainda aí engateando na política é um exemplo de como se fazer política porque faz política ao longo de décadas e de gerações a boa política aquela política com P maiúsculo do tanto que nós nos orgulhamos aí de poder tê-la no meu caso em especial como amiga uma querida referência que nós temos no parlamento mineiro então parabenizar pelo seu trabalho Celise e dizer que você é essa referência de mulher de guerreira e de parlamentar que defende os interesses do povo mineiro nessa casa parabéns e passo a palavra ao deputado ao secretário Fernando Passaglio Mossa Celise que dizer de você você sempre liga procura marca reunião e sempre com uma agenda propositiva então é isso que a gente espera de que todos vocês parlamentares legítimos representantes do povo mineiro também possam trazer propostas ações contribuições e você é um grande exemplo de parlamentar que sempre vem com propostas então obrigado o IDN sim Celise é importante e nós estamos ampliando para que o IDN possa cada vez mais ser também também não deixar de ter a sua ação social mas também desenvolvimento econômico vamos fazer a parceria Indy e IDN em breve assinaremos o acordo de cooperação em que a gente vai capacitar o IDN vai capacitar o Indy vai capacitar o IDN para que cada servidor do IDN seja um atrator de investimentos também para Minas Gerais isso e outras ações vão ajudar no desenvolvimento de Minas e do nosso querido leste de Minas do qual a senhora tanto defende com maestria temos também o nosso plano de desenvolvimento do norte e nordeste para quem está nos assistindo agora este plano de desenvolvimento foi feito com muito carinho de forma transversal e com grande apoio do governador Romeu Zema para que a gente possa fazer ações pragmáticas sem estudo sem aquela coisa acho que já tem estudo demais diagnóstico demais aqui nós temos ações efetivas para que a gente possa ajudar o nosso leste de Minas a poder se desenvolver e a poder mudar sua realidade com relação a Reúbe o chamamento público fechou mas jamais poderíamos deixar de nos furtarmos a receber os pleitos então eu peço que a senhora e a todos os demais deputados continuem encaminhando via ofício a secretaria aos cuidados da subsecretaria de desenvolvimento regional subsecretário Douglas Cabido para que nós consigamos incluir esses pleitos na nossa lista de atendimento esse chamamento foi muito importante para a gente ter um retrato da situação de Minas e até mesmo que a gente possa envidar esforços para que a gente continue esse trabalho de Reúbe em breve teremos boas novidades em Minas inclusive na região da senhora para as considerações finais por dois minutos passa a palavra a deputada Celise Laviola agradecer pela resposta dizer que fico satisfeita porque é muito importante para nós não é presidente que isso fique aberto não é Rosângela para que os municípios a gente possa continuar enviando porque o Reúbe realmente é uma iniciativa que a gente esperava há muito tempo e que a gente está vendo acontecer já entregamos na região com a sua presença alguns títulos parabenizar pelo plano de desenvolvimento também tive a oportunidade de estar com você e com o governador em Teoflotone também no encaminhamento do plano e dizer Fernando que eu admiro muito o trabalho que vocês estão fazendo a forma propositiva como vocês estão trabalhando e agradecer por tudo agradecer o nosso presidente pela oportunidade viu presidente de estar aqui hoje trazendo essas questões e que todos os municípios podem até estar ouvindo agora e sabendo que o nosso Reúbe continua e que a gente vai poder manter aí esse trabalho e parabenizá-lo muito viu Fernando você tem feito um trabalho muito bacana e tem sido um diferencial para a gente trabalhar dessa forma eu também faço parte com o deputado Guilherme da frente da desburocratização e nós estamos assim encantados com a forma como o governo vem recebendo as sugestões do trabalho dessa comissão muito obrigada viu agradeço a toda sua equipe parabenizo todos eles por mim meu nome e muito obrigada a todos os colegas em especial o nosso presidente Tiago Cota Obrigado deputada Celise minha amiga passo a palavra para o nosso deputado estadual querido amigo professor Wendel Mesquita com a ausência do deputado Wendel Mesquita passo a palavra para o deputado Bartô com a ausência do deputado Bartô passo a palavra ao deputado Guilherme da Cunha Boa tarde senhor presidente boa tarde senhor secretário boa tarde aos colegas e a toda a população que nos acompanha neste importante evento da Assembleia Fiscaliza primeiramente senhor secretário gostaria de parabenizar por todo o trabalho realizado à frente da pasta que tem sido de uma eficiência e de uma eficácia incríveis atraindo investimentos mas não apenas trazendo novos investimentos de fora para Minas Gerais o número é muito expressivo quase quatro vezes ou mais de quatro vezes nesse período de governo do que a gestão passada trouxe em toda a sua extensão mas mais importante do que isso na minha avaliação é o trabalho feito para desburocratizar Minas Gerais simplificar a vida de quem já mora aqui tem seus laços aqui sua família aqui e que vai ter a chance de tirar seus sonhos e seus projetos do papel vai ter a chance de vencer a informalidade vai ter a chance de trabalhar sem ter medo do fiscal essas pessoas em sua grande maioria pequenos microempreendedores tem sua vida impactada diariamente pelo seu trabalho impactada para o bem parabéns dito isso eu gostaria de apresentar aqui três questionamentos o primeiro deles diz respeito a uma temática da qual eu fui autor de um projeto de lei aqui nessa casa que é a temática do incentivo fiscal eu apresentei juntamente com o deputado Sávio Souza Cruz um projeto de lei foi aprovado aqui na Assembleia exigindo maior transparência nos critérios de concessão de incentivos fiscais e diante de todas essas notícias de atração de investimentos fica certamente o questionamento se está sendo feito uso de incentivos fiscais para atração desses investimentos e qual tem sido a política do governo do estado e especialmente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para esses incentivos fiscais e atração de investimentos para Minas Gerais uma segunda temática também diz respeito a esses investimentos vindos acredito eu com os incentivos que dizem respeito ao crescimento do estado Minas Gerais já está numa retomada de crescimento muito favorável e tem tudo para crescer muito mais nos próximos anos à medida que esses investimentos que esse seu trabalho gerar o fruto concreto de novas instalações industriais de novos empreendimentos de novos empregos gerará também uma nova demanda por energia elétrica quanto a isso não resta dúvida e a gente vive hoje no Brasil uma crise energética a gente vive bandeira 2 aliás bandeira vermelha 2 tarifa extra qual tem sido ou existe uma política da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para diante desta crise hídrica e dessa demanda por energia elétrica crescente que a gente espera será muito mais crescente num futuro próximo não permitir que Minas Gerais tenha seu crescimento travado ou prejudicado em razão de escassez de energia como que a Secretaria tem lidado com esse tema e por fim fica também um terceiro questionamento em relação ao programa Minas Livres para Crescer e todas as oportunidades que ele gera para os micro e pequenos empreendedores de levar esse programa a cada município de Minas Gerais a gente sabe que a burocracia em sua esfera federal estadual e municipal é igualmente um entrave na vida de quem quer trabalhar e que muitas vezes ainda que removida a burocracia estadual que compete à Secretaria de Desenvolvimento Econômico o empreendedor permanece na informalidade por falta de um alvará municipal de uma licença municipal ou de qualquer coisa parecida e na sua apresentação o senhor falou sobre a extensão do programa Minas Livres para municípios e a adesão deles ao programa e aí aproveitando que estamos na Assembleia onde os deputados tem uma base farta de prefeitos não é o meu caso mas é o caso de muitos colegas e que essa informação pode ser extremamente relevante então a esses deputados para que levem aos seus prefeitos gostaria que o senhor informasse a todos nós qual que é o canal hoje para que os prefeitos possam ter acesso aos modelos e aos as sugestões da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para a adesão ao Minas Livres para crescer como eles podem procurar a secretaria quem eles devem procurar e no que consiste esse modelo para levar liberdade a cada um de nossos municípios muito obrigado são os questionamentos eu vi que o nosso presidente já estava indo ao microfone para avisar que meu tempo acabou mas os questionamentos acabaram também muito obrigado meu caro amigo deputado Guilherme eu iria ao microfone dizer que você tem todo o tempo necessário mas agradeço pela forma sucinta e pelos questionamentos tão importantes para engrandecer essa nossa reunião e passo em seguida também a palavra ao senhor secretário Fernando Passalho deputado Guilherme da Cunha são três perguntas extremamente objetivas importantes e que são pilares para o desenvolvimento agradeço aí pela qualidade da pergunta que o senhor fez incentivo fiscal realmente Minas Gerais ele tem uma legislação que o coloca muito mais numa condição de reação em relação ao que o entorno do Estado faz em que a gente para não perder competitividade acabamos sucumbindo a um regime que possa manter a nossa economia competitiva precisamos sim de uma reforma tributária em nível nacional para que a gente possa acabar com isso e ter um ambiente mais transparente mais justo em relação a isso em nível nacional obviamente no Estado quando a gente concede um regime tributário para uma empresa todas aquelas do mesmo setor podem requerer o mesmo regime tributário é o mínimo para a equidade tributária o mínimo para a equidade tributária a isonomia tributária assunto do qual o senhor tanto entende por isso que é autoridade para perguntar então assim vamos continuar trabalhando para que isso seja divulgado e que as empresas que possam fazer jus e sergimes possam ter essa informação é um trabalho que nós precisamos muito do protagonismo da Secretaria de Saúde e a sede pode estar ali junto ajudando nessa propagação com relação ao plano de expansão de energia como o senhor mesmo disse a energia é um fator que cada vez mais com a nossa dificuldade de chuvas a nossa tendência é que a energia possa carecer porque pode ser que nós tenhamos que utilizar as termoelétricas e por aí vai e as bandeiras realmente partirem para uma tarifa mais cara então nós temos aí para não dizer a nossa companhia energética executando o plano de investimento mais ousado e mais estruturante de sua história para até 2025 e nós vamos com esse plano praticamente zerar as demandas represadas que o Estado tem hoje e que travam o desenvolvimento a instalação de empresas em muitas regiões vários parlamentares nos procuram pedindo para que a oferta de energia na sua região possa aumentar para que empresas que muitas vezes se instalam e começam a funcionar no diesel isso é muito sério e a CEMIG hoje é uma empresa totalmente voltada para cumprir o seu papel por meio do seu plano de investimento e por que não dizer da energia fotovoltaica estamos estamos hoje no primeiro lugar na energia fotovoltaica no país com 1.6 giga 1.6 giga na distribuída e quase 600 megas de energia centralizada e com os investimentos que nós temos podemos multiplicar por 8 por último Minas Livre 130 municípios já andando com o seu programa municipal de liberdade econômica 36 municípios já se os 130 concluírem vão concluir vamos chegar a quase 10 milhões de mineiros no ambiente livre para crescer e para apoiar os municípios eu tenho aqui o guia municipal da liberdade econômica que tem sido um manual que traz inclusive o modelo de decreto prontinho para que o prefeito possa instituir essa política no âmbito municipal queremos sim que isso seja sensibilizado por meio dos senhores parlamentares a sua base de prefeitos e quem sabe cada vez mais eventos coletivos como o que teremos agora em partes pela MAPAR com a assinatura de vários prefeitos obrigado Guilherme fica o senhor e demais parlamentares convidados a participar deste movimento junto com o Estado para as considerações finais por até dois minutos passa a palavra ao deputado Guilherme da Cunha muito obrigado seu presidente obrigado secretário pelos esclarecimentos eu só apenas elogio a sua atuação que acompanho já desde antes se tornar secretário e vejo como que essa é uma posição conquistada com trabalho com muita seriedade com ética e com resultado não tenho dúvida que esse resultado beneficia a vida das pessoas o cidadão mineiro transforma a vida das pessoas de maneira profunda e que só engrandece o nosso Estado só para a gente não deixar no ar a questão falou do guia mas não falou quem que o deputado tem que procurar para ter acesso a ele vamos fazer propaganda porque isso aí quanto mais longe chegar em cada um dos 853 municípios melhor será a vida do nosso cidadão então vamos dividir esse meu tempo da réplica só para falar quem que a turma tem que procurar nossos deputados para poder ter acesso a isso e levar ao prefeito deputados procurem a secretaria de desenvolvimento econômico ou entrem no site da secretaria que lá tem inclusive o guia virtual e o modelo do decreto que a câmara me ajudasse mostrando aqui que nós temos o modelo do decreto prontinho para que o prefeito possa analisar se sensibilizar analisar junto a sua procuradoria e implementar então senhores deputados guilherme da cunha estamos à disposição da secretaria para atendê-los inclusive presencialmente virtualmente essa é uma ação extremamente estratégica e prioritária para a gente muito obrigado eu que lhe agradeço secretário agradeço presidente pela oportunidade da fala obrigado deputado guilherme da cunha passo a palavra neste momento ao deputado bartô ressaltando aqui que o deputado bartô é um grande amigo que tem raízes na nossa querida ponte nova deputado que é belo-horizontino mas com raízes também na nossa cidade princesinha da zona da mata nossa querida ponte nova cidade do nosso rio doce com a palavra deputado bartô por até três minutos obrigado presidente obrigado por lembrar aí a cidade de origem da minha família qual tem grande respeito grandes apoiadores lá alguns a gente perde no meio do caminho mas faz parte né Tiago enfim secretário seja muito bem-vindo à nossa casa querendo passar a pessoa aí que a gente acompanha já tem um tempo já sabe da da competência inclusive o que eu deixo bem claro para onde eu passo que é a secretaria que tem mais desenvolvido aí no governo Zema a gente né a gente tem essa parceria junto já tem um tempo a gente mandou né essa emenda é cerca de 80 mil reais aí para capacitar para ajudar a capacitar os municípios a impulsionar a retomada econômica tem acompanhado né as imagens vocês viajando acho que já foram umas 11 cidades já fazer essa capacitação conversar com os vereadores a gente também indicou alguns vereadores para entrar em contato mandamos quando vocês soltaram a nota é uma questão aí que a gente tem acompanhado e eu estou até querendo viajar junto com vocês numa dessas poder conhecer ver de perto entender melhor aí a capacitação e quem sabe aí também capacitar um pouquinho né sempre bom é eu queria perguntar para você a respeito dessa capacitação qual que é a sua perspectiva de impacto disso em Minas Gerais uma vez que essa pandemia chegou a realmente deixar a economia bem fragilizada né então queria entender um pouquinho mais qual que é a perspectiva de vocês nessa retomada bem como tem o próprio decreto de liberdade econômica ao qual eu vibrei muito quando o Zema lançou a gente já tinha entrado com o nosso PL de liberdade econômica ao qual está nos finalmentes aqui tem negociado com o líder da maioria da oposição para a gente poder encaminhar com o projeto estamos nos finalmentes se Deus quiser aí pouco tempo a gente já consegue aprovar ele mas de qualquer forma o governador já lançou o decreto né após a entrada do nosso nosso projeto que isso já dá um alívio porque já começa a de fato por a liberdade econômica na prática e também queria saber se vocês já sentiram algum efeito benéfico desse decreto de como algumas empresas vêm trabalhando a gente vê aí vultuosas intenções de investimentos né acima de 120 bilhões já nessa gestão com o Zema e que deixa a gente bem animado bem empolgado também e dentro disso queria saber o tanto que essa visão de liberdade econômica pode estar ajudando nesse sentido e sobre esses investimentos são 120 bilhões de intenções de investimentos né eles são desde 2019 queria saber quantos deles já se realizaram ou dentro desses qual é a perspectiva de que realmente venha se realizar nos próximos anos obrigado com a palavra secretário Fernando Passalho deputado e amigo Bartô obrigado pelas perguntas e pela oportunidade que o senhor está nos dando de poder expor expressar aí essas questões primeiro o curso de retomada para prefeitos e os responsáveis pela política enquanto secretário vice-prefeito do desenvolvimento econômico para a massiva parte dos alunos né os prefeitos que estão ali enquanto estudantes do assunto dada a renovação que nós tivemos em várias prefeituras tem sido é um retorno muito positivo e de novo agradecer a você por ter acreditado também nessa política e colocado em emenda parlamentar uma emenda que é um investimento porque quando você aposta no gestor público municipal ele fatalmente vai absorver a política de desenvolvimento econômico no ambiente liberal e com consistência então queria agradecer mais uma vez o apoio que você tem dado de forma efetiva porque a emenda é também um apoio ainda mais efetivo porque ele viabiliza a continuidade da política pública os resultados são os mais factíveis e mensuráveis possíveis com mais tempo eu apresento inclusive para prestar conta porque você está investindo na política outra coisa fizemos a regulamentação da liberdade econômica no estado por meio de decreto para a gente não perder tempo o ambiente produtivo o ambiente empreendedor ele tem pressa ele é dinâmico ele está a 200 por hora e o estado precisa acompanhar isso então nós fizemos essa reglamentação para o decreto que é uma política de governo mas com a proposta de lei que você colocou a apreciação dessa casa nós vamos ter a oportunidade de ter de transformar a liberdade econômica numa política de estado por isso que eu te parabenizo também por essa brilhante iniciativa e você foi ágil também logo que foi dada a largada se apresentou ao PL estamos agora no tempo desta casa que a gente respeita para que a gente possa ter obviamente a nossa sanção da lei eu acredito que o governador obviamente vai apoiar de forma ampla essa lei nós estamos acompanhando essas agendas fica o senhor e todos os parlamentares da casa convidados a promover nas suas regiões a acompanhar a assinatura dos decretos de liberdade econômica será um prazer para a gente tê-los acompanhando esses momentos históricos na vida de cada município que absorve a liberdade econômica e com relação às intenções de investimento neste número Bartô somos ainda melhores por quê? porque só de implementação de protocolo de protocolos atraídos nessa gestão já são quase 40 bilhões ou seja é mais do que se atraiu de intenção historicamente se implementa 30% estamos com 50% de implementação com pandemia com dificuldade de obra e com tudo mais mas falando em complicação de obra temos canteiros como a LD celulose com 6 mil trabalhadores na obra e em diversos outros canteiros então somos ainda melhores da implementação obrigado pela oportunidade de poder trazer essa informação aqui para as considerações finais passo a palavra por até 2 minutos para o deputado Bartô na verdade a gente que agradece Fernando por você estar prestando um belo serviço no frente ao governo pode ter certeza que essas emendas só foram encaminhadas devido a realmente credibilidade do trabalho sendo executado e a gente espera que a gente pode andar juntos cada vez mais para poder ajudar inclusive esses números expressivos do qual você trata com certeza é resultado de trabalho sério e árduo e a secretaria de desenvolvimento econômico com certeza tem uma grande contribuição nisso e por isso repito é a secretaria que dá mais alegria no governo Zema muito obrigado registro presença deputado Betão deputado Cleitinho e passo a palavra para o deputado Carlos Pimenta deputado Carlos Pimenta de esporádio até três minutos para fazer uso da palavra bem boa tarde presidente boa tarde Tiago quero cumprimentar o secretário Fernando Passagre pela belíssima exposição por estar nos nos informando destes programas importantes do governo Zema principalmente para o desenvolvimento econômico de toda Minas Gerais de uma maneira muito especial para as regiões que precisam de mais de mais apoio de mais suporte o secretário Fernando eu gostaria neste momento eu queria abordar muitos assuntos inclusive a questão da Sudene a relação do governo do estado com a Sudene uma exploração maior que nós temos que fazer e temos condição de fazer com os recursos da Sudene do Finor a integração dessa região a presença da Sudene lá no Jiquitinhon e no Mocuri mas eu vou me ater apenas a uma questão é o IDEN o IDEN é o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais o IDEN ele é remanescente a única instituição remanescente de uma secretaria que nós tínhamos que é a Secretaria de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas uma secretaria que foi fundamental para implementar as ações do governo do estado e principalmente para poder fazer uma interlocução do estado do Norte de Minas da área mineira da Sudene com o governo federal na reforma administrativa que o governo Zeme encaminhou para cá ficou acertado de que haveria uma extinção da Secretaria de Desenvolvimento do Norte de Minas mas por outro lado um fortalecimento do IDEN e hoje quem está à frente dessa instituição é um Norte mineiro uma pessoa que eu respeito muito um grande amigo é o Nilson Borges aqui da cidade de Bocaiuva e ele tem sido muito solícito ele tem sido muito companheiro muito amigo muito disposto a poder fazer um trabalho diferenciado para a nossa região mas nós esbarramos secretário Fernando em dois problemas primeiro a falta a falta de um orçamento que nós temos para o IDEN o IDEN hoje ele tem um orçamento muito acanhado muito aquém e ele está exatamente ligado à Secretaria do Desenvolvimento Econômico ora quando criaram o IDEN e falaram olha está ligado ao fomento do desenvolvimento de Minas Gerais eu fiquei até aliviado mas com o passar dos meses com o passar dos anos nós estamos notando de que falta o IDEN uma estrutura maior falta o IDEN o combustível maior para poder implementar as suas ações que são que são os recursos que nós necessitamos que são que é na verdade a falta de um orçamento mais consubstancial para que a gente possa ter as nossas ações então o Nilson ele faz coitado o que pode ser feito o IDEN o orçamento do IDEN já termina o presidente aliás eu vou emendar os meus três minutos com os dois minutos depois o Fernando faz um só comentário então o IDEN ele precisa de ter um reforço de orçamento ele precisa de ter as visões a visão as ações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para que ele possa efetivamente atuar aqui na nossa região da forma que está o Nilson não vai ter condições de fazer um bom trabalho como ele quer fazer como nós precisamos e como ele tem a capacidade de fazer apenas para exemplificar secretário Fernando a bancada nossa do Norte de Minas no ano passado nós colocamos uma emenda de 20 milhões que foi aprovada faz parte do orçamento deste ano e até agora nós não temos notícia da liberação ou da possível liberação ou uma negociação desse orçamento dessa emenda de 20 milhões o governo Zema há poucos dias atrás lançou um programa inclusive o título da da grande empresa do Norte de Minas é esta fim dos caminhões pipo para o combate à seca e nós não estamos vendo precisa perfurar os postos artesianos tem um programa o sistema integrado de abastecimento de água que são apenas 38 perfuração de postos artesianos nós temos aqui centenas de postos artesianos precisando ser equipadas nós precisamos das ações nós estamos enfrentando Fernando a maior seca da história do Norte de Minas os rios estão secando as comunidades rurais não tem água para poder beber já morreu grande parte do rebanho bovino aqui do Norte de Minas então eu quero pedir ao senhor que é o secretário dessa importante passa para que valorize vou terminar presidente para que valorize o IDEM libere as nossas emendas e coloque orçamento no IDEM para matar a sede do Norte Mineiro muito obrigado com a palavra excelentíssimo senhor secretário de desenvolvimento econômico Fernando Passalho deputado Carlos Pimenta é bom ouvir a sua fala porque é a fala de alguém que conhece de verdade com profundidade as mazelas que assolam aqueles que muitas vezes se não tem água uma questão básica uma questão de sobrevivência e realmente a constituição desse plano de desenvolvimento ele prevê atender 45 municípios com os sistemas integrados de abastecimento de água concordo que a gente precisa dentro das condições financeiras do estado estamos falando do estado orçamentariamente devastado e estamos trabalhando com muito empenho para que a gente possa dos parcos recursos que temos priorizar questões que envolvem a dignidade da vida humana e a água é um dos pilares para essa dignidade esses sistemas integrados de abastecimento de água historicamente foram feitos muitas vezes cada contrato uma parte do processo e nós inovamos inovamos no óbvio porque agora nós só vamos pagar os fornecedores no dia que os nossos servidores do IDN forem lá abrirem a torneira dentro da casa do beneficiário e na hora que sair a água aí sim o processo vai ser pago porque de contratações picadas nós temos no IDN mais de um bi de passivo que está sendo trabalhado para resolver de gestões anteriores que de boa fé mas às vezes faltou essa perspicácia de que às vezes as contratações parceladas pudessem trazer essa falta de sincronismo na entrega do produto final então nós temos sim essa política e eu vou conversar com o governador vou conversar com a secretaria de planejamento de fazenda para ver o que é possível para que a gente possa atender seu legítimo pleito e conseguirmos movimentar ainda mais o nosso plano de desenvolvimento do Norte e Nordeste está com orçamento firme para que aquelas ações ele contidas possam ser executadas na sua totalidade e esperamos que em breve os frutos as ações possam ser colhidas vou levar esse pleito e vamos obviamente deixar o IDN cada vez mais forte com a parceria com o INDI e também nos aproximarmos mais apoiar mais o Nilson nessa nessa articulação com o governo federal obrigado Carlos Pimenta pela pergunta e intervenção deputado Carlos Pimenta copilou o seu tempo na primeira fase de questionamentos mas eu não poderia deixar de passar a palavra para ele porque é um professor para nós aqui tem uma grande experiência e faz um trabalho brilhante em defesa do povo mineiro em especial do povo do norte mineiro portanto deputado Carlos Pimenta passo a palavra para a vossa excelência para as considerações finais obrigado Tiago pela deferência eu queria só agradecer ao secretário Fernando é importante para nós secretário que esse órgão seja fortalecido agora mesmo estou acabando de receber aqui na minha casa o comandante do batalhão de corpo de bombeiros eles sabem perfeitamente do sofrimento que nós estamos passando com essa seca e clemente que está passando aqui na região esse programa Fernando Passagla é muito importante verdadeiramente isso é que precisa você pagar por um produto que traz benefício para a população mas nem por isso nós não podemos esquecer o passivo abastecer as nossas comunidades rurais equipar os postos artesianos que estão todos eles já perfurados precisando às vezes de uma bomba de uma doutorazinha alguma coisa nesse sentido e por último peço que o senhor intervenha junto ao governador Zema para que libere a emenda da bancada de morte de 20 milhões para que o Nilson Bosch possa ter mais fôlego e trazer mais benefícios para a nossa região muito obrigado ao Fernando Passaga muito obrigado presidente uma boa reunião para todos Obrigado deputado Carlos Pimenta destaco aqui a presença do meu amigo nobre vereador de Ponte Nova Wagner Gomides e passo a palavra ao deputado Betão deputado Betão com a palavra por até 3 minutos para as suas interperlações Obrigado presidente o senhor me escuta bem presidente Estamos escutando bem deputado Betão Muito obrigado senhor presidente eu estou falando diretamente aqui do município de Bom Jardim de Minas nós estamos fazendo um giro aqui umas visitas em Bom Jardim Arantina Andrelândia e secretário muito boa tarde para o senhor também para todos aqueles que estão nos assistindo eu peço desculpa caso eu seja repetitivo porque eu só consegui adentrar a reunião na fala do deputado Guilherme da Cunha e quando eu ouvi a resposta do senhor sobre a demanda do deputado eu até fiquei satisfeito porque pelo que eu entendi há um processo de investimento muito grande da CEMIG que o senhor relatou aí agora no entanto nós temos uma preocupação muito grande porque é de conhecimento de toda a população de Minas Gerais da pretensão do governador em privatizar essa companhia energética e o sindicato dos eletricitários das pessoas do Emerson que atualmente sou coordenador e do Jefferson e de outros dirigentes sindicais vem nos passando para nós uma série de denúncias podemos dizer assim sobre o comportamento do governo com relação a CEMIG a venda da Tesla a fechamento de bases de apoio terceirização de serviços que eram feitos normalmente pela CEMIG entre outras questões que são muito caras e eu pergunto para o senhor qual é a intenção real do governo com relação a companhia energética de Minas Gerais ela pretende realmente privatizar essa companhia é esse o desejo já que se esbarra inclusive no artigo da constituição que seria necessário a consulta popular à população e por isso o nosso temor de que está seja havendo um desmonte por fora da CEMIG eu gostaria de saber qual a opinião do senhor Obrigado deputado bom não é segredo para ninguém que esse governo ele pretende sim fazer uma agenda robusta de desestatização em que pese nós estejamos fazendo um processo nessa linha de desestatização seja desinvestimento privatização dentre outros conceitos que envolvam que envolvem essa política mas nós queremos privatizar da forma mais responsável consistente e que e que o mais importante o serviço público ao mineiro seja cada vez melhor e mais barato portanto quando a gente fala por exemplo da venda da light é uma empresa deficitária do Rio de Janeiro e nós consideramos que mais importante para a Semig do que ter uma empresa carioca deficitária é poder transformar esse ativo que está no Rio servindo aos cariocas que ele possa vir e se transformar em recursos para que a Semig possa investir para os mineiros então quando nós estamos fazendo um trabalho de venda desses ativos é tão e unicamente com o objetivo de cumprir o maior plano de investimento da Semig em toda a sua história para que a Semig seja melhor e mais barata aqui no nosso estado para os mineiros então estamos fazendo todos os estudos todas as análises mas como o senhor mesmo disse este assunto será amplamente discutido aqui na casa do povo para que a gente possa ter uma discussão democrática legal dentro dos melhores parâmetros de diálogo e de construção a várias mãos da melhor solução o poder executivo ele vai sugerir ele vai construir uma proposição que será apreciado obviamente por esta casa pelos senhores legítimos representantes do povo mineiro é isso que nós queremos é isso que nós pretendemos que os senhores possam nesse debate e subsidiados com aquilo que o governo e a empresa puderem dar de informação tomarem a melhor decisão para Minas Gerais obrigado para as suas considerações finais passo a palavra para o deputado Betão obrigado presidente eu gostaria de lembrar a todos os deputados os deputados que estão nos acompanhando nós tivemos há pouco tempo atrás a presença na Assembleia Legislativa Mineira de deputados do estado de Goiás que relataram o processo de privatização que ocorreu naquele estado da companhia energética deputados não eram deputados do espectro político de esquerda mais de centro-direita mas que vieram até a Assembleia denunciar o que ocorreu com a privatização o aumento da conta de luz os investimentos que não eram feitos exatamente pela empresa mas ela demonstrava de forma diferente nós vamos ter a oportunidade de estar fazendo esse debate na Assembleia porque foi aprovada foi aprovada uma CPI da da CEMIG nesta Assembleia Legislativa que deve começar os seus trabalhos em breve em função inclusive das denúncias que nós apresentamos também como outros deputados sobre as situações que vem ocorrendo na CEMIG e lembrar todos que estão nos assistindo também que a Constituição do Estado garante que tem que ser feita uma consulta popular sobre a privatização nós estamos indo com essa política de privatização do governo Zema que não é só na CEMIG pode atingir outras companhias estatais também estamos indo para onde outros países já estão voltando ou seja já existe um processo gigante de reestatização de companhias energéticas e de saneamento em vários países países capitalistas avançados como a Alemanha e como próprios Estados Unidos então nós vamos fazer essa discussão na Assembleia e vamos nos colocar contrário a esse processo de privatização muito obrigado presidente obrigado deputado Betão passo a palavra para suas considerações por até três minutos ao deputado Carlos Henrique boa tarde presidente Tiago Cota me ouve ouço bem deputado prazer falar com vossa excelência cumprimentar também querido amigo secretário Fernando Passaglio cumprimentar também os parlamentares que se encontram presentes e também de forma remota eu vou ser muito sucinto na minha indagação ao secretário haja vista que nós reconhecemos o seu esforço e ele é evidente para tornar o estado de Minas Gerais um estado atraente para empreender seguro no ambiente de negócio para isso as ações de desburocratização de simplificação das ações do governo elas são fundamentais e os números evidenciam confirmam isso que eu estou dizendo são várias atrações de grandes empresas para Minas Gerais o número de investimentos é enorme a geração de emprego também tem sido bastante relevante neste governo eu quero ainda parabenizar a sinergia que existe entre a secretaria para tornar todo este ambiente um ambiente profícuo é necessário ter uma sinergia entre as secretarias nesse sentido não só parabenizar a secretaria do secretário Fernando Passago mas em sintonia com a secretaria da secretária Ana da secretária Elizabeth também isso tem sido muito importante para as políticas públicas sobre as regiões que mais preciso e aí eu quero focar a minha pergunta a respeito do investimento proposto e já relatado pelo secretário me perdoem se eu estou sendo aqui redundante mas eu entrei depois da apresentação do secretário mas nós tivemos juntos agora recentemente no Vale do Mucuri no Vale do Jequitinhonha onde o governo de Minas na presença do governador anunciou o recurso o investimento de um bi 1 bilhão e 430 milhões de reais em investimentos para a região norte e nordeste quando falam norte e nordeste nós estamos incluindo aí a região do Jequitinhonha e é uma região onde a indústria ela tem participação muito pequena nessa região do alto médio baixo de Jequitinhonha especialmente no subsetor de transformação que sofre com o relativo isolamento da própria região em relação aqui a sede do estado com as lacunas de problemas de infraestrutura com a falta de mão de obra qualificada então nesse sentido esse investimento de 1 bilhão de 430 milhões ele já está garantido é recurso do governo do estado quais são os eixos de investimento com este recurso para a região propriamente dito que vai ser contemplado no válido de Jequitinhonha com este investimento e a outra pergunta é com respeito a empresa Oxys Energy que foi a empresa de bateria de lítio enxofre que nós buscamos muito que essa empresa fosse instalada no válido de Jequitinhonha onde é explorado o lítio mas ela foi para uma questão estratégica ela foi para Juiz de Fora se de fato a empresa ela está tocando o seu projeto na região de Juiz de Fora se esse projeto foi suspenso eu queria só uma atualização nesse sentido aí a pergunta fica ao secretário com a palavra nosso secretário de desenvolvimento econômico Fernando Passalho deputado Carlos Henrique eu queria agradecer muito a oportunidade da pergunta que você me faz porque vai me dar a oportunidade de esclarecer um ponto muito importante que foi alvo inclusive da proposição do plano de desenvolvimento do Norte e Nordeste quando é que surgiu o plano de desenvolvimento do Norte e Nordeste justamente quando foi anunciada a Oxys Energy em Juiz de Fora para a fabricação de baterias de lítio e outros componentes e isso gerou uma grande mobilização dos parlamentares do Jequitinhonha em nível estadual e federal em relação ao lítio que ali se encontra na ocasião o lítio ali produzido por questões do estado em que ele ali é produzido e a logística para que esse lítio chegasse até o Juiz de Fora que era estratégico para a empresa pela planta da Mercedes-Benz que ali estava e a proximidade dos mercados consumidores então essa crise da Oxys Energy em Juiz de Fora culminou no plano de desenvolvimento do Norte e Nordeste e aí eu tenho notícias novas que aqui eu dou em primeira mão primeiro o plano de desenvolvimento do Norte e Nordeste hoje é uma realidade para os vales e para o Norte de Minas a Oxys Energy não é uma realidade inclusive comunico aqui informações inclusive já veiculadas pela imprensa internacional que a fábrica Oxys em Whale na Inglaterra está pedindo falência está em processo falimentar e portanto nós por meio da Codenji estamos trabalhando uma forma de sair deste investimento obviamente dentro da legalidade do cumprimento de contrato de forma transparente e legal como todos os atos que o governo de Minas zela por ter então a Oxys Energy dificilmente será uma realidade em Juiz de Fora mas aquilo que ela deixou em sua crise que é o plano de desenvolvimento este sim está firme e garantido pelo governo de Minas Gerais para que a gente possa fazer as entregas necessárias e que o Norte de Minas possa ser beneficiado inclusive vamos trabalhar em estudos para que a cadeia produtiva do lítio possa realmente se viabilizar na região Norte do Estado obviamente desde que o mercado assim mercado eixo soberano sobre o aspecto do setor privado possa entender sua viabilidade econômico e financeira obrigado para as considerações finais passo a palavra ao querido amigo deputado Carlos Henrique É é uma surpresa realmente eu não sei se foi praga de alguém mas a coisa não deu certo a gente espera que esse investimento ele possa ser implementado agora efetivamente na região que mais precisa do Estado mas não podemos secretário tratar de forma desigual os desiguais eu por longo período e eu fui deputado pelos dois últimos governos eu fui deputado na Assembleia acompanhei e eu te confesso secretário que eu desacreditava um pouco dessa parte de desenvolvimento econômico mas pela sua postura republicana transparente inteligente e que pensa Estado que pensa sem abandonar os viés e as prioridades sociais do Estado eu acredito muito na sua gestão acredito ferozmente digo isso por diversas oportunidades reuniões que este deputado teve com outros secretários de desenvolvimento econômico de reuniões importantíssimas para o governo do Estado de Minas Gerais que foram ignoradas não é o perfil de vossa excelência eu vou deixar uma última pergunta presidente se cabe eu acho que ela é importante é como que a secretaria está se preparando para a chegada da tecnologia 5G no Estado de Minas Gerais no mais eu me despeço parabenizando e me colocando à disposição do secretário sempre obrigado antes de passar a palavra para nosso secretário Fernando para essa última consideração feita pelo deputado Carlos Pimenta já peço para que o nosso amigo deputado Cleitinho já faça uso do espaço ali para que possa em seguida já fazer as suas considerações iniciais o Cleitinho que está muito feliz né deputado porque pela graças a Deus o América conseguiu a primeira vitória no Brasileirão amém não é só eu não o Alencar também seja a primeira de muitas né esse o Ricaçano é o Wagner Mancini o Ricaçano o Alencar agora você viu que quem tem quem deu uma risada bem forte aqui americano foi o deputado Gustavo Aladares que tem aí percebido a campanha bem patética do Atlético no campeonato brasileiro eu que sou atleticano esperava mais do nosso time mas eu acredito que nós temos aí libertadores a Copa do Brasil para poder compensar esse ano mas eu passo a palavra para o secretário Fernando para responder ao último questionamento do deputado Carlos Pimenta e em seguida o deputado Cleitinho bom deputado Carlos Pimenta a tecnologia 5G pelo amor de me perdoa Carlos Henrique deputado Carlos Henrique deputado Carlos Henrique sobre a questão do 5G nós temos vários estudos e várias iniciativas em Santa Rita do Sapucaí por meio vou falar até aqui um dos grandes incentivadores que é o nosso amigo Roberto do Sindivel e o Inatel em diversas ações com base na tecnologia estamos aguardando que o governo federal possa avançar com os leilões com relação ao 5G e Minas Gerais já tem várias iniciativas para que possamos sair na frente assim que essa tecnologia possa ser alvo possa ser uma realidade legal no que tange a sua exploração no espaço de telecomunicações brasileiro obrigado Obrigado presidente secretário me honra muito ter o meu nome como Carlos Pimenta mas meu pai me dá Carlos Henrique um grande companheiro competentíssimo nosso amigo Carlos Pimenta um abraço a todos obrigado dois deputados brilhantes na nossa casa no parlamento mineiro passo a palavra ao deputado Cleitinho senhor presidente muito obrigado por essa oportunidade boa tarde para você secretário Fernando a todos os deputados e deputados acho que é importante como eu vejo algumas pessoas falando até teve uma fala do deputado anterior que ele disse que tem que fazer uma consulta pública sobre a questão da privatização tanto da Semig e da Copasa faça essa consulta pública faça essa consulta popular sai nas ruas de Minas Gerais vai nas cidades do interior e pergunta como é que é a prestação de serviço da Copasa pergunta como é que é a prestação de serviço da Semig então eu acho engraçado que essas pessoas que tevem a oportunidade eu vou deixar essa frase aqui que vale para você secretário quando você receber crítica que está no governo agora vai para todos os secretários do governo do Zemo vale para o Zemo para ler para quem quando for crítico ela é simples de guardar e guarda no coração se você está chegando para criticar o que está sendo feito está chegando tarde deveria ter chegado mais cedo para ajudar a fazer assinado quem fez quando ninguém queria fazer então quer dizer quem está querendo fazer agora teve gente que teve a oportunidade de fazer e não fez não chegou gente que está querendo fazer então deixa fazer deixa fazer não adianta criticar teve a oportunidade de fazer não fez aí não faz entra pessoas que querem fazer e fica de mimimi então é só um recado um recado simples de amor viu gente não é criticando ninguém não mas eu queria falar uma coisa secretário primeiro te agradecer que eu tive em janeiro porque as pessoas aqui não gostam muito de dar crédito porque eu falo mas eu lembro direitinho em janeiro quando eu fui na sua sala eu falei sim está tendo a onda amarela a onda vermelha e a onda onda verde chegava na onda vermelha fechava tudo aí colocou que alguns serviços seriam essenciais outros serviços não seriam essenciais todo serviço honesto é essencial todo aquele cidadão que vende um picolé ali você vai lá e compra o picolé para vender ele é trabalhador ele é honesto é um serviço essencial então não tem como a gente comparar o que é essencial o que não é todo serviço é essencial a partir disso fiz essa sugestão vocês levaram para o comitê de enfrentamento do covid e na onda vermelha hoje todo serviço vira essencial dentro claro de protocolo de toda segurança então isso fez um bem danado porque hoje a minha cidade de 29 se encontra na onda vermelha mas toda a população tem o direito de trabalhar então o que eu falo aqui falar gente secretaria de saúde segurança educação isso é uma obrigação do estado um estado mínimo é o que tem que ter saúde segurança educação sabe já está no orçamento então use que o orçamento peça não rouba do orçamento e faça que vai funcionar então a maior secretaria que tem para mim a mais importante é a secretaria de desenvolvimento econômico por que que a secretaria de desenvolvimento econômico já diz desenvolvimento econômico é para a gente gerar mais emprego o maior lado social que a gente dá para um cidadão é o emprego sabe o político tem que parar de fazer assistencialismo o maior lado que você dá de social para uma pessoa é emprego então se a pessoa tem emprego acabou acabou o problema essa pessoa tem emprego acabou ela vai trabalhar ela vai depender menos do estado sabe porque depender do estado hoje você sabe como é que funciona como é que é depender do estado então vamos valorizar a questão do emprego eu estou vendo essa cachorrada que fica o Calil com a questão do governo aqui também faz um jeito vocês fazem um jeito eu estou terminando faz um jeito vocês vão lá e fazem de outro valoriza também o setor de eventos ele acabou de soltar agora aqui em Belo Horizonte aqui que vai poder ampliar mais para ter mais eventos e é importante uma das classes que foi mais prejudicada durante essa questão da pandemia foi o setor de eventos então estou falando por eles aqui leve essa sugestão também para o comitê de enfrentamento olhe com carinho a situação deles eles precisam trabalhar e valorize o trabalho aqui de Minas Gerais e para resumir gente como é que eu vou criticar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico criticar esse governo se agora no sul de Minas agora acabou de sair um investimento agora que vai gerar mais de mil emprego é que eu falei na frase que eu falei que quem teve oportunidade de fazer não fez agora quer criticar então deixa quem está tentando fazer deixa para terminar o mandato você pega o mandato e resume o mandato se valeu mais a pena esse ou os que passaram para trás muito obrigado obrigado deputado Cleitinho passa a palavra ao secretário Fernando Passalho para suas considerações deputado Cleitinho eu posso dizer que teve um vídeo que você fez cadê Cleitinho teve um vídeo que você fez que você disse exatamente isso todo o serviço é essencial e eu repliquei aquele vídeo porque eu achei a sua fala extremamente feliz para mim não existe empreendedorismo social todo empreendedor é social ele gera emprego ele paga imposto ele viabiliza a atuação do governo então todo empreendedorismo é social não é só empreendedorismo de carro empreendedorismo que vai ao morro todo todo mundo que empreende está tendo uma atuação social e todo mundo que gera emprego emprego é essencial então tivemos sim essa conversa e o seu vídeo está de parabéns porque você realmente teve uma expressão que assim eu me identifiquei com tudo que você falou naquele vídeo em que você defende isso e eu concordo plenamente com o seu posicionamento e que você tem tido uma postura de defender os empreendedores os caminhoneiros lá do quadrilátero a gente precisa conversar sobre isso já comecei a olhar a solução para isso para a gente discutir juntos então assim é muito importante que a gente tenha visão de que o empreendedorismo precisa de ter espaço precisa de ter voz e vez inclusive nessa pandemia espero muito que o avanço da vacinação viabilize que a gente possa flexibilizar ainda mais com responsabilidade com respeito à vida mas que a gente possa preservar empregos e preservar os nossos empreendedores que já são extremamente ousados por empreender num país tão difícil com tanta insegurança jurídica com tanto crédito caro com tanta dificuldade de acesso ao crédito então quando a gente vê parlamentares que defendem o trabalhador e defende o empreendedor desde o MEI a aqueles que geram muitos empregos só merece o nosso apoio e espaço com certeza esperamos sim que a gente consiga avançar nisso eu recebi um setor de empreendedores esses dias que estavam agradecendo pelo espaço de estar ali na secretaria conversando eu disse quem paga o seu salário o meu salário são vocês te atender não é um favor é uma obrigação minha e de toda a equipe do sistema de desenvolvimento econômico está no nosso contra-cheque atender o setor produtivo da melhor forma e também os representantes do povo que venham com ações propositivas para a gente resolver esse problema setor de evento Cleitinho está na nossa pauta de prioridade e em breve podemos chegar aí a isso normal vamos depender de vacinação vamos depender de várias ações e está no nosso pipeline obrigado por toda a sua contribuição registrar antes de passar a palavra para as considerações sinais ao deputado Cleitinho Azevedo registrar a presença do deputado Sábio Souza Cruz e a presença do deputado Roberto Andrade e passo a palavra para as considerações sinais do deputado Cleitinho vou ser bem breve seu presidente é só para agradecer essa oportunidade de estar falando com você secretário que não deixe de olhar para o setor de empregos pelo setor que eu estou falando setor de eventos que na pandemia agora foi um dos setores mais prejudicados estão ainda sem trabalhar então que possa cutucar mais para ter mais vacina para a gente vacinar todo o povo mineiro que a gente possa voltar à vida normal eu não vou me alongar não porque o pessoal da SEMIC chegou e é esse pessoal que tem que escutar um pouquinho e vai escutar de mim também muito obrigado obrigado deputado Cleitinho aproveito para agradecer a presença do nosso secretário Fernando Passalho parabenizar pela explanação e eu tenho certeza que esta reunião foi extremamente produtiva e lucidou inúmeros questionamentos dos parlamentares desta casa e suspenderemos a reunião por dois minutos para a higienização do espaço e contaremos em seguida com a presença do senhor excelentíssimo senhor Reinaldo Passanese filho diretor presidente da SEMIG para continuarmos com esta reunião a presidência registra a presença do senhor Marnei Tadeu Antunes diretor da SEMIG distribuição do senhor Leonardo Jorge de Magalhã diretor de finanças e relações com investidores da SEMIG e senhor Hudson Félix Almeida diretora de junto de gestão de pessoas da SEMIG esse momento para suas considerações iniciais a presidência passa a palavra ao excelentíssimo senhor Reinaldo Passanese filho diretor presidente da SEMIG que disporá de até 20 minutos para sua exposição muito boa tarde deputado Tiago Cota primeiro gostaria de começar cumprimentando o senhor cumprimentando a deputada Beatriz Serqueira cumprimentando o deputado João Magalhães também cumprimentando todos os deputados aqui presentes no auditório deputado Virgílio deputado Gustavo Valadares deputado Roberto Andrade deputado Raul Belém para mim de fato é um prazer poder estar aqui é uma oportunidade da gente poder estar esclarecendo o que temos feito na SEMIG para essa casa tão importante é por favor podemos passar a apresentação vou tentar falar mais distante ah meu desculpe então começando aqui essa apresentação que é uma apresentação que busca trazer o que nós temos feito e sobretudo a nossa visão de futuro na SEMIG a gente quer começar com aquilo que a gente chama o nosso propósito que o nosso propósito e o nosso compromisso é transformar a vida dos mineiros com a nossa energia acho que esses são para mim os dois grandes eslogans que nós trabalhamos é o nosso propósito de transformar a vida dos mineiros com a nossa energia e a nossa estratégia de focar em Minas Gerais e vencer que é o que nós vamos ver a seguir então com esse propósito em mente que é um propósito de sustentabilidade da companhia de valorização da companhia e de que a companhia efetivamente seja uma indutora do desenvolvimento econômico de Minas Gerais que a gente vai trazer esta apresentação ela é focada em três fases a primeira parte é uma parte de resultados a segunda parte é uma parte de estratégia qual é a nossa visão para os próximos anos dessa companhia e por fim a última parte é a parte de responsabilidade social então começando com a parte de resultados nós entendemos que a missão da CEMIG é servir prestando um serviço público de qualidade a preços competitivos isso é o que fez a CEMIG isso é o que é a história de 69 anos de excelência dessa companhia e recuperar esse orgulho de poder servir afinal nós temos uma concessão de um serviço público e servir um serviço público de qualidade e com preços e custos competitivos então deputado nosso primeiro grande resultado e aqui estamos falando em resultados eu respito custos competitivos e qualidade primeira coisa que nós temos muito orgulho de anunciar são dois anos seguidos sem reajuste tarifário essa eu diria que é a principal contribuição da CEMIG nesse momento de pandemia nós graças ao esforço de muitos anos dessa companhia daqui o diretor financeiro que começou isso há mais de 10 anos tivemos uma vitória judicial expressiva em relação ao crédito de piscofins e estamos devolvendo ao consumidor em nome do consumidor mineiro estamos devolvendo ao consumidor na forma de menor tarifa 2,28 bilhões de reais é a maior devolução de crédito de piscofins do setor elétrico com isso nós permitimos é o que está ali no gráfico se não houvesse esta redução a tarifa hoje seria 14% maior então para quem tem uma tarifa quem tinha uma tarifa de 100 reais em 2019 hoje ele estaria pagando 112 reais e na prática ele está pagando 92 reais 98 reais perdão é uma diminuição de 14% então são dois anos seguidos em que nós beneficiamos aí 7 milhões de clientes residenciais e que se nós não estivéssemos devolvendo o piscofins o reajuste seria superior a 14% de fato é dentre as concessionárias o menor reajuste então o primeiro objetivo custos mais competitivos tarifa mais competitiva o segundo mais qualidade e aqui os dois principais indicadores da companhia chamam DEC e FEC DEC é o tempo de interrupção em média por ano de energia elétrica este número deputado nós conseguimos pela primeira vez na história da companhia abaixo de 10 horas por ano 9,57 horas isso primeiro é um resultado histórico e segundo e mais importante quando a CEMIG renovou o contrato de concessão em 2015 ela tinha a obrigação de cumprir as metas estabelecidas pela ANEL pela agência de regulação sob pena da caducidade da concessão se nós não tivéssemos cumprido esses 10,44 que é a meta da ANEL nós correríamos o risco da caducidade da concessão então com isso com esta meta cumprida nós permitimos renovar e garantir a sustentabilidade de mais 25 anos de concessão na área de distribuição para a CEMIG acho que esse é um resultado histórico que garante a sustentabilidade da companhia o ano passado de fato nosso slogan era o ano do DEC precisa cumprir a meta do DEC então menos tarifa mais qualidade mais qualidade do ponto de vista dos indicadores de tempo médio de interrupção e uma grande retomada do programa de investimentos o ano passado nós investimos 1,3 bilhão de reais que é quase 50% superior ao que se investia em 2018 e a quantidade de obras em atraso que é uma crítica permanente que existe reduziu de 57% para praticamente zero então hoje nós temos aí só 1,70% das obras em atraso isso reflete exatamente esse grande programa de investimentos que o principal motor desse programa de investimentos é reduzir as obras que estavam em atraso então hoje nós temos aí na verdade para 2021 é zero aqui eu estou falando dos números de 2020 98,3% das obras atendidas dentro do prazo e nós conseguimos isso com mais resultados financeiros para a companhia então a companhia teve um crescimento na sua margem operacional né da sua margem bruta que a gente chama de EBITDA de 50% de 2018 a 2020 e a companhia teve um crescimento de 68% no seu lucro líquido então acho que esses são os resultados que a gente gostaria de destacar por um lado mais qualidade medido pelo DEC e medido por mais investimentos e por menos obras em atraso e por outro lado menor tarifa e menor custo de operação ao mesmo tempo em que a gente melhorou os resultados da companhia então a companhia hoje muito mais sólida e segue o próximo slide esse também é uma conquista histórica por primeira vez na história nós estamos dentro dos limites das metas de despesas operacionais estabelecidas pela agência é isso que garante custos competitivos para a SEMIG em 2018 nós estávamos 200 milhões de perdas sobre aquilo que a ANEL estabelece como meta o ano passado nós conseguimos cumprir 14 milhões e isso aparece no reconhecimento das agências de classificação de risco e na redução expressiva dos indicadores de endividamento da companhia então aqui estão as três principais agências de risco Standard Impulse FIT e MUDIS e é fácil ver pelo gráfico o quanto que a classificação de risco foi chegando mais próximo das melhores classificações de risco nós aumentamos aí no caso da MUDIS quase 5 degraus que é uma melhora muito expressiva e o outro resultado é isso na verdade reflete essa melhor gestão essa maior sustentabilidade e essa dívida líquida que caiu de 3,5 vezes para 1,6 vezes que é uma dívida líquida bastante controlada queria destacar também as nossas regras de governança dizer a SEMIG acho que é importante sempre lembrar o Estado tem o controle acionário ele tem 50,97% das ações originárias mas quando a gente olha no total o Estado tem 17% do capital total o segundo maior acionista é a FIA Dinâmica é o Banco Clássico com 11,88% depois o BNDES e depois todo o mercado então na verdade hoje o Estado tem 17% do capital da companhia 83% já é de propriedade de terceiros e queria destacar que talvez seja um pouco difícil de ler a transparência na qualidade das informações contábeis a gente tem ganho sistematicamente desde 2005 um prêmio de transparência por demonstrações financeiras que não tem qualquer ressalva e também alguns comentários sobre nossas práticas ambientais sociais e de governança com muito orgulho a gente está no no índice de sustentabilidade do Dow Jones e a gente tem muito orgulho de dizer que tem um parque de energia 100% renovável mas o que de fato deputado nós mais queríamos destacar nessa oportunidade com a Assembleia é trabalhar o nosso plano estratégico 2021 2025 que efetivamente traz uma proposta de realocação dos investimentos da companhia para focar exclusivamente nos nossos negócios tradicionais e em Minas Gerais então aqui está esse plano foi aprovado pelo Conselho de Administração em janeiro e ele foi divulgado aos nossos funcionários e aos investidores agora no último mês de abril qual é a nossa ambição focar em Minas Gerais na semig distribuição ou em distribuição e na semig geração e transmissão com investimentos em geração e transmissão em Minas Gerais liderando na satisfação do cliente garantindo os níveis regulatórios de eficiência através de uma lógica moderna e sustentável e que vai nos permitir gerar um EBITDA uma margem operacional de 8 bilhões e realizar um investimento histórico de 22,5 bilhões de reais nos próximos 5 anos então esta sim eu diria que é a nossa grande meta o nosso propósito é um propósito de investir em Minas investir em distribuição investir em geração e transmissão em Minas e melhorar a vida dos mineiros repito transformar a vida dos mineiros com a nossa energia então esse é o nosso programa de investimento são 14,5 bilhões de reais nos próximos 5 anos para avançar aí no que a gente chama dos nossos negócios tradicionais são 150 na verdade nós vamos dizer 200 novas subestações 20 mil quilômetros de rede investimentos em digitalização investimentos em tecnologia investimento em solar investimento em eólica investimento em gasmig e depois também investimento em geração distribuída então aqui está são 14,5 bilhões dos nossos negócios tradicionais de distribuição geração e digitalização 6,5 bilhões em áreas novas dentro de geração hoje a CEMIG tem muita usina de fonte hidráulica mas nós estamos investindo em eólica e em solar e 1,5 bilhão em geração distribuída em fotovoltaica e também em inovação isto aqui caros deputados no mínimo 90 95% será em Minas Gerais o único tema que pode não ser é eólico mas a gente acredita que também eólico será em Minas Gerais então é um programa de focar em Minas Gerais a nossa meta de fato é que 100% desse investimento seja realizado em Minas Gerais e isso vai nos permitir aumentar a margem de 5 bilhões para 8 bilhões vai nos permitir eliminar gargalos vai nos permitir melhorar a qualidade de energia vai nos permitir maior sustentabilidade de longo prazo para a CEMIG e uma infraestrutura de energia elétrica que permita que Minas Gerais se desenvolva acho que esse é de fato o nosso grande objetivo ter uma infraestrutura que ao invés de se perguntar quanto tempo demora a conexão a gente tenha a conexão disponível para quem quiser investir no norte de Minas deputado Gil Pereira em geração distribuída solar fotovoltaica no Triângulo Mineiro na Mantiqueira para quem no sul de Minas para quem quiser tiver oportunidade de investimento quiser viabilizar a sua agricultura o seu negócio a sua indústria a CEMIG responda e tenha uma infraestrutura à disposição então nós vamos passar deputado vamos ver como é que eu estava aqui ao meu tempo vamos passar primeiro comentar um pouco sobre geração e transmissão em geração nós estamos falando de construir um giga até 2025 e fazer um investimento de 4,5 bilhões de reais quais são os projetos que nós já temos aqui avançado um que a gente gosta muito que é 3 Marias flutuante que é instalar uma usina fotovoltaica flutuante em 3 Marias mas estamos falando de 60 megas 3 Marias ajusante esse é um projeto mais tradicional 70 megas Boa Esperança 85 megas Cerrado 260 megas todos são projetos em Minas Gerais e também investir em transmissão estamos falando de investimentos em reforços e melhorias aumentando a capacidade de distribuição de energia através de projetos em transmissão que são fundamentais para escoar o que se gera por exemplo no norte e nós estamos com uma previsão de investimento aqui superior a 2 bilhões de reais e esse é o nosso plano na área da distribuição estamos falando até 2025 de 12 e meio bilhões de reais estamos falando da construção de 120 subestações de nós termos 100% das nossas subestações digitalizadas isso significa transformar mais de 190 subestações que hoje não são digitalizadas que nós tenhamos todos os municípios as áreas urbanas dos municípios do interior com dupla alimentação que obviamente melhorará muito a qualidade do serviço que a gente tenha uma conversão das redes rurais monofásicas e intrinfásicas de mais de 30 mil quilômetros e que a gente construa linhas de alta tensão em transmissão e de mais aqui por perdão linhas de alta tensão da distribuição de mais de 3 mil quilômetros eu acho que aqui este gráfico mostra um pouco como é a situação hoje e como nós queremos enxergá-la em 2027 né hoje nós temos esse mapa esse parte vermelha que os senhores enxergam aqui à direita são as cargas reprimidas hoje não atendidas pela semig então hoje nós temos 30% das subestações com restrições já para 2021 essa situação deve melhorar para 21% com restrições então nós estamos falando de 80 novas subestações para em dois anos 30 esse ano mais 30 até 2022 né já todas contratadas e nós estamos falando de até 2026 2027 praticamente eliminar qualquer carga reprimida né então até 2022 estamos falando de mais 80 subestações e de 2023 até 2027 de mais 120 subestações seriam no total 200 novas subestações e aí este vermelho desaparece né e eu acho que essa é de fato a grande função da semig é prover infraestrutura que permita o desenvolvimento do estado aqui deputado é a situação que eu digo deputado Gil Pereira na situação em GD o senhor sabe perfeitamente aí a dificuldade né da quantidade de carga liberada versus carga não liberada que nós temos e todo esse esforço é um esforço exatamente para que a gente possa atender toda essa demanda né e eu não tenho a menor dúvida que essa demanda será uma das soluções da situação hídrica que nós vivemos hoje né quanto mais oferta nós tivermos de geração distribuída acho que essa foi uma das perguntas que foram feitas aí ao secretário Passalho mas seguramente nós enfrentaremos a situação de crise hídrica que vivemos então hoje Minas é líder né como já é muito noticiado temos aí mais de um giga já em geração distribuída Minas já representa 18 17 18% do mercado e nós temos feito todos os esforços é um volume muito grande de investimento é um volume muito grande de pareceres a gente está colocando aqui um pouco aí para ter ideia né do que que efetivamente cresceu então você imagina né esse aqui eu nem sei se eu tenho esse nós crescemos de 8 mil pareceres para 47 mil pareceres em 3 anos então é e na área de mini GD de 350 pareceres para quase 4 mil pareceres então isso aqui dá um trabalho imenso para a companhia né mas nós temos reforçado e temos o nosso objetivo de que até o final de 2021 atender no prazo 100% dos pedidos então este aqui é o nosso programa de investimentos em subestações né que é o que de fato vai garantir mais capacidade de distribuição que vai garantir mais flexibilidade que vai garantir mais qualidade e a gente enxerga aqui por esse mapa né são 200 novas subestações 80 já em implantação e 120 com estudos e projetos já iniciados isso significa deputado aumentar em 50% o número de subestações da companhia é um programa extremamente ambicioso de fato é um programa para que a gente seja indutor do desenvolvimento econômico e esse é o outro programa que tudo faz parte desse objetivo de focar em Minas Gerais talvez esse seja o programa que é o que a gente chama da nossa menina dos olhos que chama programa Minas Trifásico que é um programa para trabalhar a conversão da rede rural monofásica da CEMIG em uma rede recentemente trifásica isso é o que vai permitir a transformação da agricultura né luz para todos foi um programa extremamente exitoso que levou luz para o setor rural com a energia com o modelo trifásico o que nós queremos é levar energia o que nós queremos não é só levar luz para ligar um chuveiro elétrico o que nós queremos é levar capacidade de se desenvolver um negócio e aí a gente permite transformar a agricultura de subsistência no agronegócio e aí a gente permite tenho aprendido com quem produz café o quanto que uma secadora ajuda na qualidade do café ajuda na valorização do grão e nós precisamos colocar energia para o produtor de leite para a irrigação para o produtor de café essas aqui são as regras nós temos o objetivo de fazer a conversão até 2027 de 25 mil quilômetros de redes monofásicas para a rede trifásica e aqui estão um pouco as regras que nós estamos estabelecendo nós temos 380 mil quilômetros de rede monofásica esse é um programa gradual mas é um programa que de fato propiciará uma grande transformação da agricultura mineira seguindo sobre gasmig esses aqui são os nossos Pedro está aqui é um grande defensor desse desse programa de investimentos aqui nós temos aí muitas oportunidades na área de construção de novos gasodutos para chegar até divinópolis depois para chegar até uberlândia para chegar no sul de minas para chegar em governador valadares e agora com essa aprovação recente da medida provisória da capitalização da eletrobras quem sabe chegar a região do norte que é beneficiada se no caso de que agora é possível implantar em regiões da sudene e também porque a própria medida provisória prevê a possibilidade de construção de termoelétricas também em estados do sudeste então a gente pode ter aí mais de 2 gigas de usinas termoelétricas aproveitando a construção desses desses gasodutos aqui é uma ótima combinação entre o que a gasmig pode prover do ponto de vista do gasoduto e o que nós podemos prover do ponto de vista de que a nossa área de geração construa usinas termoelétricas a gás aqui eu vou terminando a apresentação deputado com as nossas ações de responsabilidade social especificamente sobre covid né nós suspendemos o corte das tarifas sociais até agora 30 de setembro fizemos campanha de renegociação de débitos são mais de 12 mil débitos renegociados para clientes cadastrados na tarifa social clientes cadastrados opa eu cortei aqui clientes cadastrados na tarifa social nós praticamente dobramos o número de clientes cadastrados temos hoje quase um milhão de clientes cadastrados em tarifa social o movimento unidos pela vacina nós adotamos ou amadrinhamos 34 municípios em que nós efetivamente apoiamos a vacinação com infraestrutura com veículos com voluntariado doamos aí 6 milhões de reais junto com a FIENG para compra de respiradores refrigeradores e estumos desfolibilizamos 100 cilindros para oxigênio e temos todo um trabalho de apoio do ponto de vista mais de logística mesmo de infraestrutura uma inspeção especial em todos os circuitos e alimentadores que atendem os postos de vacinação os nossos prédios disponibilizados como pontos de vacinação além voluntariado que eu comentei além da isenção de cobrança para as instituições de caridade que fazem a arrecadação via a fatura da da SEMIG na área de eficiência energética nós temos aí o objetivo de ter todos os hospitais públicos e filantrópicos com iluminação a LED a mesma coisa para as escolas 100% das escolas públicas com iluminação em LED isso também vale para as APACs para famílias quilombolas e indígenas ou seja aqui é um programa muito amplo fundamental inclusive hoje para esse consumo consciente que é tão necessário para garantir a disponibilidade de energia para todos também somos o maior apoiador de cultura e esporte infância e adolescência do estado são 22 milhões aí em incentivo em 2021 para cultura 12 milhões para infância e adolescência eu diria e temos também aqui junto do programa de regularização regularizar aí 240 mil residências garantindo que essas pessoas efetivamente venham e tem a sociedade legalize toda a sua situação tenham a sua conta que é um instrumento fundamental de cidadania em síntese era isso que eu queria mostrar reiterando em primeiro lugar os nossos resultados do ponto de vista de que o nosso objetivo é ter orgulho de servir com qualidade e com preços competitivos esse orgulho de servir com qualidade e preços competitivos se reflete em ter eficiência estamos melhor do que a meta da Nels em ter tarifas menores estamos devolvendo tarifa com os créditos piscofins e em termos de qualidade temos mais qualidade no DEC mais investimentos e menos obras em atraso e sobretudo a nossa visão estratégica de que a sustentabilidade de longo prazo da CEMIG depende de que ela foque os seus investimentos onde ela mais conhece que é no Estado de Minas Gerais e no povo mineiro muito obrigado obrigado presidente nesse momento a presidência passará a palavra às deputadas e os deputados inscritos que disporão por até três minutos para suas interpelações após cada interpelação a autoridade estadual disporá de três minutos para respondê-la e em seguida o deputado poderá fazer suas considerações finais pelo prazo de dois minutos gostaria de registrar a presença do novo diretor de relações institucionais da CEMIG Alexandre Ramos Alexandre Ramos que fará entre outras funções a função de relacionamento entre a instituição CEMIG e a Assembleia de Minas Gerais também destacar a presença do deputado do deputado Arley Santiago e antes de passar a palavra aos nobres colegas deputados gostaria de aproveitar este momento meu caro presidente Reinaldo para eu tinha algumas perguntas para fazer para o senhor mas a explanação feita foi tão completa que eliminou todas as minhas perguntas que tinha aqui preparado para fazer a para fazê-lo mas eu deixo aqui e aí serei muito breve apenas um questionamento nós falamos tanto em burocracia a comissão de desenvolvimento econômico dessa casa debate essa questão da burocracia e eu sei que é um tema que está sempre em voga no governo Zema e também na CEMIG eu acho que é uma meta de todos que estão hoje na vida pública buscar principalmente no executivo buscar a desburocratização da da máquina pública mas a realidade lá na ponta a gente ainda vê que tem muitos gargalos a serem rompidos e eu vou deixar aqui um exemplo que nada melhor do que um exemplo claro e um exemplo não hipotético um exemplo que a gente pôde perceber na nossa vivência do dia a dia em nosso mandato lá na minha região eu venho sou filho de Mariana mas atuo muito na região da Zona da Mata em especial do Rio Doce e na região de Ponte Nova em especial no município de Urucânia nós temos naquela região o desenvolvimento da atividade do agronegócio como atividade principal e em especial da suinocultura essa atividade gera inúmeros empregos essa atividade gera renda gera receita para a região da Zona da Mata e do Rio Doce em especial Urucânia Oratórios Piedade Santa Cruz Jequiri e Ponte Nova e estando lá recentemente tive com o diretor presidente da empresa Cia Carne um frigorífico grande de Minas Gerais e que tem uma pretensão de se tornar um dos maiores frigoríficos do Brasil e o Zé Maria Campos estava me relatando sobre a dificuldade que ele tem em poder aprovar alguns projetos de ampliação do seu frigorífico ele me mandou hoje uma mensagem mostrando que mais uma vez relatando aqui vou tomar liberdade de ler essa mensagem para o nosso presidente para toda a equipe da CEMIG olha a CEMIG está atrasando um projeto de exportação de carnes por burocracia uma vez que a empresa encaminha a empresa no caso a empresa Cia Carne encaminha os documentos de solicitação de expansão de rede elétrica e a CEMIG devolve a empresa depois de 30 dias do pleito pedindo para que a mesma solucione algumas pendências essa soluciona as pendências de forma muito ágil e a CEMIG dentro da programação interna delas pede 30 dias para avaliar sobre a situação da solução dessas mesmas pendências e por fim nego o pedido do empresário atrasando assim o processo de um projeto no qual poderia movimentar muito a economia não só da região mas do estado isso nós estamos falando aí não em 30 60 ou 90 dias meu caro presidente mas este caso em específico já tem praticamente dois anos boa parte do investimento da ampliação deste frigorífico foi feito por recursos próprios da empresa ao lado do frigorífico tem uma fábrica de ração também com investimentos de recursos próprios dos seus investidores da empresa que também até hoje não foi ligada por conta de dificuldades na 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 consolidação do relacionamento com a CEMIG e tudo mais eu acho que esse é um grande gargalo que nós vivemos sobretudo no que diz respeito a comissão de desenvolvimento econômico e a gente vivencia isso no dia a dia meu caro presidente então gostaria de deixar esta pergunta o que nós podemos fazer para na prática buscarmos desburocratizar mais e estar ao lado do empresário levando em consideração que nós vamos viver após o período desta pandemia um momento na minha visão de grave recessão nós temos que nos preocupar não somente com a pandemia mas com pós pandemia também e eu acho que o foco maior no dia seguinte após o fim dessa pandemia será a geração de emprego e renda nós temos níveis altíssimos de desemprego no país e não é diferente em Minas e eu vejo que a CEMIG pode ser sim um braço importantíssimo para o desenvolvimento econômico de Minas Gerais sendo um parceiro destes empreendedores e empreendedoras que estão espalhados pela nossa Minas Gerais então fica aqui o meu questionamento e aproveito também para parabenizá-lo pela gestão eficiente e que foi demonstrada aqui hoje pela explanação dos últimos dos últimos anos à frente da CEMIG deputado com a palavra excelentíssimo senhor Reinaldo Passanese para para fazer o uso da palavra em até três minutos para suas interpelações eu na verdade agradeço a pergunta e o nosso objetivo é que esse tipo de situação não aconteça nós de fato queremos poder atender a contento as necessidades de expansão do Estado que geram receita para nós porque ao final isso aí para nós também é bom porque isso gera ativo e receita para a própria CEMIG então nós temos primeiro trabalhar muito em ter foco no cliente o nosso objetivo é servir o cliente e isso às vezes é diferente da lógica mais burocrática então tem uma mudança que é uma mudança de sair da lógica estritamente burocrática de cumprir procedimento que sempre é necessário para a lógica de tentar buscar a solução do problema do cliente então assim a gente tem uma série de iniciativas de simplificação de procedimentos acho que esse é um tema importante que nós estamos realizando eu vou citar um exemplo de um importante empreendimento na área de celulose no Estado em que nós tínhamos uma dificuldade com um com um fornecedor e que ao final buscamos um entendimento com esse fornecedor e viabilizamos a instalação da subestação que garantiu a entrada em operação daquela planta acho que esse é o tipo da mudança de que eu poderia simplesmente entrar em uma disputa judicial com esse fornecedor e nós estamos trabalhando no sentido de buscar uma solução e assim o fizemos então fica anotado aqui né Marnei fica anotado buscar uma aproximação com o pessoal da Cia Carne e ver o que é que a gente pode fazer do ponto de vista de acelerar para que esse negócio efetivamente tenha a energia e gere empregos para o Estado Obrigado presidente eu nas minhas considerações aqui finais eu serei bem breve mas eu pude perceber ao longo dos últimos anos que um dos papéis do parlamentar é buscar aproximar também o empreendedor das instituições do Estado eu acho que isso é fundamental a CEMIG ela é importantíssima para o mineiro para a mineira ela é um patrimônio de Minas Gerais mas a instituição CEMIG é feita pelos homens e mulheres que ali dedicam a sua vida o seu dia a dia e fazem de uma empresa fazem da empresa uma empresa de excelência para todo o nosso país reconhecida mundialmente e esses empreendedores muitas das vezes tem dificuldade de ter acesso a instituição muitas das vezes tem dificuldade de ter acesso ao alto escalão do governo e usam da referência do parlamentar para que faça essa ponte das suas demandas para com Minas eu sempre digo isso acho que a relação do diretor institucional do gestor institucional com a casa e com outros poderes ela aproxima a empresa dos gargalos que estão ali no dia a dia dos empreendedores e empreendedoras que podem e eu não tenho dúvida que serão fundamentais para a retomada de Minas Gerais ou do Brasil isso não é um problema só mineiro a pandemia veio e bagunçou toda a lógica de gestão e toda a lógica de programação de investimentos no Brasil e no mundo e eu acredito que nós vamos ter que ter muito dinamismo para conseguimos conseguimos implementar uma política de reequilíbrio de avanço pós pandemia e eu acho que é importantíssimo o papel da Assembleia da instituição CEMIG da empresa CEMIG do governo do estado para que a gente possa superar os desafios que estão por vir portanto por ordem de inscrição nós vamos começar com os nossos com os questionamentos dos colegas deputados passo a palavra e é sempre bom presidente começarmos com uma mulher porque representa tão bem o nosso povo mineiro e o parlamento portanto passo a palavra a nossa querida deputada Beatriz serqueira serqueira deputada serqueira de três minutos para suas interpelações boa tarde novamente presidente boa tarde ao presidente da CEMIG aos colegas parlamentares a todos da CEMIG que estão aqui conosco bem eu tenho quatro ou cinco questionamentos presidente mas que não são questionamentos restritos à sua administração eu acompanhei todos os assembleias fiscaliza da CEMIG e a minha sensação é de que a gente está sempre recomeçando cada presidente vem apresenta seu plano mas então o que eu quero tratar é um pouco da gestão do governo Zema na CEMIG porque eu acho que assim a gente consegue ter um olhar melhor e o trabalho do legislativo que é exatamente esse papel de fiscalização bem então minha primeira pergunta é a seguinte bem é de conhecimento público que nós deputados temos recebido uma série de documentos questionamentos cópias de atas enfim os documentos que chegaram às minhas mãos presidente eu tenho o relato de seis contratações que foram feitas pela CEMIG sem licitação como se tivessem sido aquela contratação que precisa de um notório saber de uma confiabilidade de uma credibilidade que não tem competitividade no mercado e portanto eu não preciso licitar porque pouca gente tem a expertise para cumprir aquela proposta de contrato foram seis é claro evidente que se eu por favor sinta vontade para corrigir eventualmente se a minha informação tiver errada mas locação de imóvel em São Paulo 145 mil contratação de serviço para recrutamento para a posição do presidente da empresa sem licitar tudo sem licitação 170 mil contratação de quatro escritórios de advocacia sem licitação 6 milhões emissão de parecer sobre contratação externa sem licitação 150 mil contratação de serviço de aconselhamento para o presidente 156 mil contratação por migração sem licitação da IBM por um bilhão pouco mais de um bilhão como é que eu consigo compreender a gestão do partido novo que vem numa lógica da eficiência que vem numa lógica da transparência numa lógica da responsabilidade com o dinheiro público e faz um volume considerável de contratações sem competitividade sem licitação quer dizer isso não foi dado o direito a competitividade para que essas contratações acontecessem é uma característica que me parece que precisa ser explicada é a minha primeira questão o meu segundo questionamento também baseado documentos que temos recebido eu não conheço nem sei se está presente mas aqui gente é o assembleia fiscaliza e portanto a minha pergunta presidente é o seguinte Eduardo Soares ele é diretor jurídico da CEMIG pergunta número 1 ele foi responsável dentro da CEMIG pela contratação da Lefosse não sei se eu estou falando o termo certo pergunta número 2 pergunta número 3 ele é sócio da Lefosse ele se contratou se o senhor puder nos explicar acho que esse é um segundo ponto eu já estou finalizando presidente presidente o senhor tomou posse no dia 13 de janeiro de 2020 aí o senhor vai me corrigindo quando o senhor me responder chegou às minhas mãos que no dia 20 de janeiro de 2020 foi proposto o contrato que teria realizado a sua seleção é Zec que teria sido contratada mais uma marca sem licitação que de acordo com uma matéria veiculada da imprensa teria sido indicada pelo governador por João Amoedo que era na época presidente do partido novo essas informações elas são reais elas correspondem à realidade a quarta e vou finalizando questão em 2019 por isso que eu estou falando nós estamos debatendo a gestão 30 meses de governo Zema já nos dá condições de ter esse olhar um pouco mais alargado e a nossa capacidade de fiscalização acho que ela vai melhorando em 2019 os salários tiveram reajustes não é? se eu me corrijo mas um diretor executivo da empresa passou a ganhar 67 mil reais o presidente passou a ganhar 85 mil reais uma média então de acordo com matérias também veiculadas da imprensa de 23 média não 23 milhões de reais 259 mil 187 reais de despesas de salário do comitê de auditoria conselho administrativo conselho fiscal diretores adjuntos eu fiz aqui a divisão dá uma média de 750 mil 296 perdão dá uma média de 750 mil 62 mil e 500 reais por mês se nós pensarmos que todos receberiam os mesmos valores a situação é tão fora da realidade que eu consegui encontrar uma matéria com o seguinte título BNDES a matéria de 30 de abril de 2021 BNDES se manifestou contra a remuneração do alto escalão da CEMIG instituição sugeriu limitar a remuneração de suplentes da participação em reuniões e alinhar a remuneração do comitê da auditoria ao patamar do mercado o que na avaliação então do BNDES a CEMIG estaria praticando salários superiores ao do mercado vou nem me atrever a comparar o salário com a categoria que é a minha profissão mas eu queria entender como é que essa lógica do novo do não político daquele que vem para resolver os problemas que os políticos não deram conta porque esse é o discurso esse é o discurso não esse é o alinhamento ideológico aqui a gente ouviu os debates contra os privilégios do poder judiciário do tribunal de justiça sobre o 13º salário como é que a gente explica para a população salários de quase 100 mil reais e além do salário eu ter o direito de contratar alguém que vai me aconselhar em 104 sessões ao custo de 1.500 reais por 50 minutos se eu ganho quase 100 mil reais eu não tenho a condição de saber o processo a dinâmica que precisa ser feita não são esses os questionamentos como é que a gente explica a sociedade mineira a um estado que não consegue pagar em dia o salário da professora que pratica salários de mais de 100 mil reais e contrata conselheiros por 156 mil reais o contrato espero ter sido objetiva presidente obrigado deputada Beatriz com a palavra o senhor Reinaldo Passanese para suas considerações deputada agradeço as perguntas vou tentar também ser bastante objetivo inexibilidade prevista em lei nós temos diminuído a quantidade de inexibilidades se comparado ao passado então hoje contratações diretas claramente hoje são bastante menores do que eram no passado os números que eu tenho aqui elas foram as contratações os pregões eletrônicos que representaram 96% das compras de 19 e 20 e representavam 82% de 2015 a 2018 então sim claramente uma diminuição muito expressiva no número de inexibilidades a segundo comentário é que a inexibilidade não implica ausência de concorrência a inexibilidade implica para muitas situações você chama alguns concorrentes que tem condições de prestar o serviço se eu puder colocar um microfone um pouco mais perto ah perdão perdão deputado bom então retomando o primeiro é inexibilidade é algo previsto em lei e ela tem sido decrescente a segunda é nem toda inexibilidade só tem uma única cotação muitas inexibilidades tem várias cotações então respondendo isso para essa primeira pergunta para a segunda pergunta Eduardo Soares é sim diretor jurídico da da CEMIG né e seguramente não é sócio do Lefosse ele foi eleito pelo conselho de administração depois de todo o background check que se realiza a terceira sobre exec eu sim fui eleito no dia 13 de tomei posse no dia 13 de janeiro e o serviço foi serviço da exec foi convalidado eu não aqui provavelmente aí numa reunião de diretoria eu acredito que agora eu não tenho que olhar aqui mas provavelmente em abril foi convalidado um serviço que efetivamente foi realizado e que havia um sigilo vinculado a substituição do diretor presidente e sobre a remuneração né essa remuneração é estabelecida pelo conselho de administração e aprovada pela assembleia geral de acionistas então a remuneração da diretoria ela é de fato uma atribuição do conselho de administração e da assembleia de acionistas para as considerações finais por até dois minutos passo a palavra para a deputada Beatriz Serqueiros a gente vai explicar contrato sem licitação dizendo que no passado era mais fazendo uma pergunta que é para todos nós não é para o presidente da empresa porque no passado foi mais agora está menos então a gente pode contratar escritórios de advogados a seis milhões de reais que no passado era mais não é assembleia partidariza é assembleia fiscaliza passado presidente eu não era deputada estadual eu sou deputada estadual nessa legislatura e portanto o papel desta legislatura é fiscalizar as ações do governo desta legislatura se a gente quiser discutir o passado então nós vamos perguntar para os deputados da legislatura de cada passado que a gente quer recortar porque que eles não fizeram o papel o dever de casa ou o questionamento porque toda vez que a gente vai fazer um debate aqui é a terceira vez é a terceira vez líder que eu escuto isso hoje de manhã numa pergunta sobre a serra do curral eu escutei o nome do governador anterior três vezes como se falar o nome do governador fosse me intimidar ou fosse me recuar de forma alguma ontem pela manhã quando o vice-presidente da comissão de educação fez um questionamento à secretária ela voltou a falar da merenda escolar do governo passado então toda vez que a gente quer fazer a discussão em relação à fiscalização dessa gestão a gente escuta o passado de um passado que a legislatura daquele momento tinha a tarefa da sua fiscalização então eu perguntaria foi aprovada essa remuneração no conselho de administração mas o partido novo não propôs mudar? propôs diminuir? não propôs vamos lá o governador não consegue pegar as professoras mas não é constrangedor pagar quase 100 mil a uma pessoa o conselho de administração pode não ter concordado mas o partido novo propôs alterar essa situação toda que é prevista em lei porque aí é o debate de gestão por isso que eu quis delimitar eu não estou discutindo esse momento eu estou discutindo a gestão as contratações sem licitação se tornaram uma prática de um governo que nos disse que veio para fazer exatamente o diferente o transparente o processo de competição o mercado precisa competir não teve competição em milhões de reais eu agradeço presidente as suas considerações agradeço presidente o tempo queria pedir a consultoria para transformar os meus questionamentos em requerimentos para que a gente possa pode só continuar o debate e gente se todo mundo falar do passado e todo mundo falar o nome do governador anterior e do anterior não me intimida e não me faz mudar o meu papel de fiscalização aqui na Assembleia Legislativa porque a nossa tarefa de fiscalização é dessa legislatura as legislaturas passadas respondam pelas suas tarefas enquanto estavam aqui obrigada presidente obrigado deputada Beatriz Serqueira lembrando a todos que ao final desta reunião nós leremos e botaremos em votação todos os requerimentos pertinentes desta audiência passo a palavra para as suas considerações por até três minutos ao deputado Gil Pereira agradeço o presidente Jacota parabenizo pela sua condução dos trabalhos cumprimentar o presidente da CEMIG doutor Reinaldo Pacini da pessoa do Roberto Bastianetto quero cumprimentar todos os funcionários e os prestadores de serviços da CEMIG na pessoa do João Magalhães a todas as empresas também da CEMIG Pedro Magalhães desculpa João Leita meu fraterno colega presidente primeiramente todos sabem que eu presido a comissão de energias renováveis e recursos hídricos então o meu foco vai ser na questão da potência instalada em energia fotovoltaica em Minas Gerais nós já tivemos esse aumento como o senhor falou de 207% em crescimento através de uma lei aprovada aqui na Assembleia da nossa autoria e é um estado que tem nessa lei então realmente foi um resultado fantástico especialmente para o Norte Minas e eu tenho ido lá sempre pedi audiência ao senhor aos diretores da CEMIG em especial o Roberto Baixaneta que não tem atendido lá e 99,9% das vezes que eu vou lá é justamente levando pessoas da região que primeiro que querem investir na nossa região da nossa própria região querem colocar pivô central já tive várias vezes pessoas da cidade de Boritizeiro de Joaquim de João Pinheiro que não tem energia então realmente são empresários desde pequenos empresários até megas empresários que quer colocar mil dois três mil hectares e aí por causa das subestações que está em construção eles não podem investir de imediato então a gente fica satisfeito em ver essas primeiras oitentas serem concluídas o ano que vem e tem 120 para o próximo programa a partir de 2023 aí é mais uma solicitação que eu peço ao senhor que comece essas subestações esses investimentos pelas regiões mais deprimidas do nosso estado que comece pelo Norte Minas pelo Noroeste pelo Jequitonha pelo Rio Doce essa beleza pela Mucuri enfim são regiões que talvez não é secretário Passale talvez não precisaria a Semig gostaria de investir no Triângulo no Sul de Minas são regiões já desenvolvidas mas aí eu peço que a Semig tenha esse olhar social para que possa desenvolver a nossa região então é esse pedido aí tanto na questão das novas subestações desse novo programa que possa iniciar pelo Norte Minas e também a questão da da questão da da luz monofásica para trifásica são 25 mil quilômetros então mais uma vez vai o nosso pedido o luz para todos esse programa foi instalado no Norte Minas no Jequichoi no Mucuri e onde a região mais necessita agora que também comece por lá para que a gente possa ter esses pequenos produtores igual o senhor mesmo colocou que possa não ter só a geladeira a televisão duas ou três duas mas possa ter máquina para desenvolver gerar emprego e renda e a última coisa que eu gostaria de pedir para o senhor que o senhor colocou muito bem aí é a questão da MP que foi aprovada agora no governo federal através do nosso presidente Rodrigo Pacheco incluiu as termoelétricas em Minas Gerais inclusive no Norte de Minas hoje eu estive com o nosso presidente do Índio o João Paulo pedir a ele já fiz tratativa Fernando para que a gente pudesse levar para Montes Claros uma dessas termoelétricas para que possa atender já que nós temos a energia solar muito forte e a termoelétrica também com o gasoduto que possa levar o gás para Montes Claros para todas as cidades do Norte de Minas em especial a nossa Montes Claros que tem muitas indústrias necessitam baratear seus produtos com o gás Obrigado deputado Gil passo a palavra ao senhor Reinaldo Passanese para suas considerações por até 3 minutos Deputado o senhor sabe que a gente está concentrando os nossos investimentos no Norte e no Leste do Estado então desse nosso programa de investimentos 34% dele é no Norte e no Leste então é um programa assim ambicioso e é um programa concentrado nas regiões que mais necessitam e quero dizer que é um desafio para nós porque hoje nós estamos vivendo um período de preços de insumos que subiram muito então efetivamente hoje para que a gente execute este programa de investimentos nós vamos ter que ter muita agilidade oportunidade para poder comprar bem porque como o senhor sabe os insumos todos subiram de preço e muitas vezes há escassez então eu diria que nós temos um duplo desafio é o desafio de efetivamente acelerar este investimento em um momento em que os custos aumentaram e que há escassez de insumos então de fato está aqui a equipe da Semig toda a nossa área de distribuição de suprimentos temos feito muitos esforços para ter licitações exitosas e para que a gente efetivamente possa entregar todo este programa de investimentos que seguramente fará toda a diferença para o Estado para as considerações finais passa a palavra ao deputado Gil Pereira eu como deputado distrital do norte do jeito do noroeste dizer presidente que esse apelo que a gente faz e a gente fica grato saber que 34% está sendo investido lá no norte e no Jequichonha na região leste nós pedimos também a questão do gás é muito importante eu sei que esse foco está vindo forte agora e nós precisamos nascemos o gás indo para o norte até sete lagoas nós estamos aí a 380 quilômetros lá de Montes Claros mais ou menos 360, 380 e gostaríamos que o o gasoduto ou seu produto pudesse chegar através dessa termoelétrica na cidade de Montes Claros para que pudesse todas as cidades do norte de Minas possa ser também prestigiada nesse novo modelo do gás através das termoelétricas então mais uma vez volto a pedir o senhor que possa focar que o norte de Minas possa ter essa questão de gás nós temos novos investimentos chegando lá nós temos o prefeito Humberto Soto que vem fazendo um belo trabalho de gestão e tem muitas indústrias novas chegando a Montes Claros principalmente na questão farmacêutica o polo farmacêutico importante do Brasil é o norte de Minas e outras indústrias de papelão estão indo para lá também então realmente esses investimentos são importantes mas a matéria prima mais cara tem sido a questão energética então é a nossa solicitação para que o gás possa chegar lá e que a gente possa agilizar essas plantas de GD para que no próximo ano a gente possa ter 2 giga 3 giga de GD instalado no norte de Minas no leste e logicamente também no noroeste Minas Gerais muito obrigado presidente obrigado deputado Gil Pereira passo a palavra para suas considerações por até 3 minutos ao deputado Cleitinho Azevedo mais um senhor presidente muito obrigado pela fala boa tarde a todos presentes deputados e deputadas vou ser bem breve é duas perguntas objetivas que eu quero fazer para o presidente da SEMIG deixar bem claro que eu estou na minha atribuição de fiscalizar nada contra ninguém são estatais que nunca foi feita para funcionar e cabe a nós que está nesse mandato agora como governador e eu como deputado aqui e os outros demais deputados fiscalizar para fazer funcionar então as minhas duas perguntas senhor presidente o senhor podia olhar para mim por favor para fazer a pergunta para o senhor então a minha primeira pergunta é qual foi o futuramento da Copasa durante a pandemia a minha primeira pergunta e a minha segunda pergunta esse cabide aqui é para perguntar para a vossa excelência quantos cabide de emprego tem dentro da SEMIG quantos cargos comissionados tem dentro da SEMIG que tem indicação política eu já quero de primeira mão aqui dizer que eu nunca indiquei ninguém dentro da SEMIG dentro da Copasa em lugar nenhum a não ser dentro do meu gabinete então eu queria essas duas perguntas para a vossa excelência passo a palavra excelentíssimo senhor Reinaldo Passanese para o uso para suas considerações em até três minutos deputado eu prefiro responder aqui sobre a SEMIG e entendo que efetivamente que seja de meu conhecimento não há um capítulo de empregos ao contrário são pessoas técnicas de ótima formação um corpo histórico dentro da companhia e que na verdade me gera muito orgulho eu só posso agradecer e me sentir honrado de ter a equipe de colaboradores que eu tenho dentro da da SEMIG para mim na verdade é uma grande responsabilidade liderar uma companhia que tem a tradição e a excelência da SEMIG e eu efetivamente tenho o maior respeito assim como o senhor obviamente por todos os colaboradores da companhia passo a palavra eu fiz duas perguntas para ele a primeira não me respondeu a segunda qual foi o futuramento da SEMIG durante a pandemia vossa excelência não me respondeu ah da SEMIG perdão deputado é porque a Copasa da SEMIG fica tanto na minha cabeça Copasa da SEMIG SEMIG Copasa que é SEMIG desculpa viu é 25 bilhões obrigado amigo 25 bilhões então assim o que me chama atenção 25 bilhões 25 bilhões aí eu queria falar para vocês o seguinte um cidadão precisa de colocar um poste na casa dele tem que pagar 5 mil reais isso revolta a gente se colocar um padrão tem que pagar também tudo hoje tem que pagar para ter energia dentro da sua casa eu perguntei se dentro da SEMIG tinha alguma quantidade de cargo comissionado infelizmente vossa excelência não me respondeu eu quero dizer que todo servidor da SEMIG tem meu respeito todo servidor mas a gente vai acabar com essa patifaria dentro de empresas estatais é hora que a gente parar de colocar política dentro das empresas estatais aí um faturamento desse em vez de investir para a população eu vou ler aqui o que que saiu eu queria que vocês pudessem acabar com isso que eu já até entrei com uma com uma ação popular mas que talvez vocês tivessem a sensibilidade de acabar com isso aqui foi publicado no dia 24 de março de 2021 no diário oficial do Estado de MG a contratação do SES Serviço Social de Indústria para fornecer refeições de almoço para 13 diretores da SEMIG mais 6 secretárias executivas e uma assessora da diretoria jurídica o valor proposto pelo SES inicialmente era de 1 milhão e 700 mil após a negociação seu preço foi baixado para 1 milhão e 200 reais então quer dizer um faturamento líquido desse de sei quantos bilhões de reais em vez de voltar para o povo está pagando alimentação de 1 milhão reais e 200 mil 1 milhão e 200 mil então isso precisa acabar isso precisa acabar a gente está falando de uma pandemia a gente está passando por uma pandemia mundial onde qualquer cidadão qualquer cidadão que não pagar sua conta de energia o que acontece com ele? o que acontece? vai lá e olha corta corta a energia desse cidadão então é muito cidadão precisando de um poste precisando de uma luminária ele tem que pagar a não ser ficar implorando e mendigando para a prefeitura enquanto durante uma pandemia se gasta 1 milhão e 200 mil reais com alimentação então eu estou fazendo aqui não é nada contra ninguém a minha função como fiscalizar é a obrigação de todos os deputados aqui e eu estou fazendo o que a minha atribuição me mandou fazer não leve para o coração e contem sempre com o meu mandato muito obrigado obrigado deputado Cleitinho Azevedo passo a palavra para suas considerações por até 3 minutos ao deputado Guilherme da Cunha Boa tarde Sr. Presidente boa tarde caros colegas boa tarde também a todos os servidores da população que nos acompanha já há longas horas desde a manhã de hoje na Assembleia Fiscaliza Sr. Presidente eu gostaria aqui de fazer um questionamento que me traz grande preocupação que é na questão da capacidade de atendimento a demanda energética no nosso estado a gente vê uma crise energética no país inteiro a gente vê um momento muito delicado em que o crescimento econômico pode ficar prejudicado pela escassez e ao mesmo tempo a gente vê uma falta de recursos infelizmente para os investimentos necessários a expansão da geração e da distribuição tal qual desejado porém por outro lado medidas podem ser feitas para aumentar a eficiência energética de maneira que a própria demanda diminua ou pelo menos cresça dentro de princípios de melhor aproveitamento e na sua apresentação o senhor presidente falou sobre o programa de implantação de lâmpadas LED nas escolas públicas do estado de Minas Gerais o questionamento que eu gostaria de fazer é se esse programa é restrito às escolas públicas ou se a gente tem um programa mais amplo de eficiência energética e como está o andamento desse programa como fazer para solicitar o programa de eficiência energética e qual o aproveitamento que ele já tem gerado a melhoria que ele já tem gerado na questão da demanda de energia no nosso estado e um outro ponto e aí já em atenção a parte das pessoas que nos acompanham em relação a termos que são muitas vezes utilizados a gente sabe que o mundo empresarial há muitos termos em inglês ao longo da apresentação foi apresentada a sigla ESG eu sei que se refere a um termo em inglês mas se puder eventualmente explicar com uma didática um pouco maior para a população que nos acompanha o que isso significa e de que maneira está o programa ESG da CEMIG ficaria também bastante agradecido meu deputado muitíssimo obrigado da sua pergunta peço aí a gente às vezes se acostuma de fato com algumas siglas e essa é uma sigla hoje que de fato implica muita preocupação com a questão social com a questão ambiental e com o tema de governança então é E de ambiente S de social e G de governança a CEMIG é um exemplo nessa área a CEMIG tem muita honra de poder dizer que a CEMIG pertence ao índice de sustentabilidade do Dow Jones desde a sua origem são mais de 20 anos em que a CEMIG já participa do índice de sustentabilidade por suas práticas ambientais superiores as práticas ambientais da CEMIG são exemplo de referência em nível mundial também na área social vou daqui a pouco falar do tema de eficiência acho que aí complementa e por fim na área de governança tudo aquilo que a gente também comentou a CEMIG tem prêmios de máxima transparência das suas demonstrações contábeis e tem todas as regras de governança de uma sociedade de economia mista com as melhores práticas de mercado então esse é hoje uma preocupação muito forte do dia a dia da empresa e nós queremos continuar esse esforço de ser exemplo na área de ambiente de ser exemplo na área social e de ser exemplo na área de governança sobre a situação atual deputado realmente temos que reconhecer uma situação de crise hídrica que precisa de muita atenção e eu diria que nós só teremos solução deputado Gil Pereira primeiro se nós aumentarmos a oferta então há hoje uma série de iniciativas do ponto de vista do agente da operação nacional do sistema elétrico para trazer mais oferta por meio de despacho de termoelétricas mas no fundo nós só vamos resolver isso e de fato investimos muito mais em geração é o que a CEMIG está fazendo com seu programa ambicioso de investir 4,5 bilhões de reais ou mais de 1 giga e é o que o mercado hoje está fazendo eu diria que o deputado Gil Pereira aqui é o grande líder na área de energia fotovoltaica que seguramente é quem vai dar a sustentabilidade para aumentar a oferta a custos muito competitivos e do lado da demanda aqui fica um um chamado para que efetivamente todos tenham o máximo de consciência no consumo de energia o consumo consciente é fundamental para que durante este período a gente possa reduzir o uso de energia e permitir que não haja um agravamento da situação e para isso nós temos sim alguns instrumentos e o instrumento da eficiência energética eu diria que é um instrumento que muito nos orgulha então o nosso objetivo é ter 100% das escolas públicas com iluminação LED são 3.400 escolas hoje já tem 1.600 o nosso outro objetivo é ter todos os hospitais públicos e filantrópicos também com iluminação LED hoje são mais de 50 e também na área de segurança todas as delegacias toda a parte de segurança pública com destaque para as APACs para as associações de proteção e assistência aos condenados também com usinas fotovoltaicas que apoiam e geram maior eficiência então misturando energia fotovoltaica e consumo consciente nós seguramente conseguiremos superar a situação que temos vivido hoje Guilherme da Cunha deputado Guilherme da Cunha por dois minutos suas considerações senhor presidente quero aproveitar desse tempo agora para fazer três convites um deles dirigido a colega Beatriz Serqueira que nos acompanha fez menção aqui a um recente debate que tivemos a respeito de privilégios para o ministério público no projeto em tramitação nessa casa o convite que faço é que se junte a mim na luta contra eles infelizmente não pude contar com teu apoio na primeira votação mas tenho certeza que poderei contar no futuro porque é um tema que dentro do teu radar chamando a tua atenção eu tenho certeza que vai chegar à conclusão de que é injusto essa assembleia aprová-lo como fez questão de mencionar faço questão de fazer o convite que se junte a mim gostaria muito de poder contar com o seu apoio com os seus privilégios infelizmente não tive na votação de primeiro turno o segundo convite é o colega Cleitinho deputado Cleitinho Azevedo que me antecedeu com o cabide em mãos para que ele também se junte a mim no esforço que faço de cortar privilégios e cortar cabides dentro do meu próprio gabinete saiu um recente levantamento do G1 a respeito dos gastos dos parlamentares dessa casa durante a pandemia com muito orgulho fui o parlamentar que menos gastou recursos públicos durante a pandemia com 7.500 reais ao longo de 13 meses o quinto colocado gastou cerca de 7 vezes mais do que eu e infelizmente o deputado Cleitinho Azevedo não estava nem entre os 5 que menos gastaram o convite que faço é que ele se junte então nessa questão de viver o discurso e também venha fazer as economias que faço no meu gabinete eliminar o cabide do próprio gabinete eventualmente para que a gente possa com muito mais legitimidade fazer essa cobrança em relação aos outros e por fim seu presidente faço o convite a vossa excelência agora numa questão um pouquinho mais ampla do que essa assembleia o convite para a gente juntar forças junto a anel para expandir o acesso da população ao mercado livre de energia muitos dos problemas dos cidadãos em relação ao fornecimento de energia ao preço que pagam está relacionado ao fato de serem clientes cativos obrigatórios de determinada empresa os grandes consumidores as indústrias hospitais eles podem escolher de onde comprar energia e acabam comprando muito mais barato do que nós cidadãos mineiros em nossas residências seria muito pertinente que a gente levasse essa luta a anel pleiteasse junto a ela porque é lá que a regulação pode acontecer para que o cidadão comum todos nós também pudéssemos ter acesso ao mercado livre de energia viver os benefícios da competição da concorrência e viver melhores preços tais quais as indústrias conseguem e nós cativos infelizmente não se puder juntar forças presente comigo nessa batalha ficarei imensamente satisfeito obrigado agradeço ao deputado Guilherme da Cunha com a palavra agora por três minutos o deputado Vigílio Marans a reunião está prorrogada por mais duas horas senhor presidente Gil Pereira presidente da CEMIG demais deputados e deputadas senhor presidente eu creio que essa sessão de assembleia fiscaliza deveria ter um foco sobretudo na discussão das estatais sobre as políticas públicas e seus resultados esse sim é o objeto que a população mais precisa quais são os resultados sobretudo quando nós estamos discutindo uma empresa de infraestrutura que tem a imensa maioria da responsabilidade para fornecimento de energia para alavancar o crescimento e o bom estar da nossa população e é nesse sentido que eu me preparei para colocar as questões aqui a respeito da expansão da rede trifásica com a expansão inclusive das redes de transmissão de alta tensão e tudo isso mas eu não poderia deixar presidente de colocar meu ponto de vista também a respeito da questão da gestão da empresa o foco da gestão da empresa estatal deve ser no seu desempenho não é a sua transformação numa espécie de repartição pública de grande musculatura e de baixo desempenho não se trata disso é por isso mesmo não é por questão de disputa política de governo passado ou governo presente uma empresa como a Semig um estatal como a Semig ela tem que ser avaliada pelas suas condições de desempenho de crescimento de investimento de atendimento não vejo que o caminho seja a sua transformação numa espécie de repartição pública inclusive para o próprio serviço público direto eu tenho fortes dúvidas a respeito do sistema de concurso público e do sistema atual de feitura das licitações para a Semig com certeza seria um desastre se nós estamos discutindo aqui por exemplo assessoria jurídica é evidente que quem coloca o seu CPF ali precisa de ter uma relação que vai além de uma tomada de preços de uma relação de uma relação que decorre de um estudo de currículos e de atestados creio que nesse caso inclusive pesa muito uma avaliação até subjetiva é por isso que o governo passado assim fez por isso que quando discutimos aqui a questão da admissão de secretários e eu até votei pela proibição e disse fui o único que disse que eu me lembro se o governador vetar darei meu voto a favor do veto porque eu creio que é positivo num caso que foi muito criticado eu vejo como positivo uma educadora uma pessoa voltada para a cultura no conselho da Semig faz falta ter alguém que tem uma visão de educação e de cultura no conselho da Semig evidentemente que eu não quero o conjunto das pessoas que não entendam de energia de expansão de investimento claro que não mas sobretudo nós temos que ter uma empresa que tem também uma visão social que tem que ter uma visão cultural e para isso é que existe o conselho claro que quando eu falo em conselho quando eu falo em conselho de administração eu falo também em conselhos fiscais claro que tem que cobrar também a lisura claro que eu tenho que cobrar economicidade mas eu tenho que ver isso em termos de custo-benefício o que que ocorre e o que que vem o desempenho fui constituinte em 88 fui constituinte em 88 não sou entusiasta do resultado do nosso trabalho não sou não sou entusiasta de ser eleito com o Brasil tendo o dobro o dobro do PIB da China e chegar hoje o PIB da China sendo oito vezes ou seis vezes não sei de memória o PIB do Brasil alguma coisa está errada alguma coisa não funciona nós tivemos eu falo eu falo de uma posição aqui de um deputado de esquerda por sinal da extrema esquerda não enxergo ninguém a minha esquerda aqui na assembleia e nem em outro lugar no espectro político nacional porque de ser da esquerda para transformar é transformar inclusive os conceitos como foi o debacle da União Soviética que morreu ali na esquerda sufocado por burocracia que ossificada que conseguiu tolher todo o crescimento quando nós vimos a China que ousou romper com isso e avançar com as parcerias avançar com a inovação e é isso que eu quero que ocorra também faço questão de se alguém lançar eu estou lançando aqui também uma frente parlamentar de defesa das nossas estatais da Semig da Copasa da Gasmig e defender uma estatal é fiscalizá-la também na lisura é fiscalizá-la também nos seus métodos administrativos é fiscalizá-la também para que se não ultrapasse o interesse público com interesses privados de empresas escritórios parcerias ou diretores mas que não transformemos também uma falsa fiscalização em tolher a concorrência que recebia e que tem que fazer com as grandes empresas da iniciativa privada e disputar quadros disputar avanços tudo isso pode e deve ser feito por isso presidente que eu de certa maneira substituir o meu questionamento que eu aproveito a fazê-lo aqui me pareceu muito lento aquilo eu não sei eu perdi um pouquinho e era uma questão que eu queria colocar sobretudo a respeito da expansão da rede trifásica no campo é uma verdadeira revolução no campo presidente uma verdadeira revolução no campo a energia é importante mas a energia de qualidade é essa que vai alavancar o desenvolvimento é que vai tirar não o nosso homem do campo na sua condição de vida das trevas mas tirar da sua condição econômica tirar do atraso é isso que nós precisamos e aí presidente eu desculpe eu avancei aqui desculpe o entusiasmo mas eu faço questão de colocar aqui o meu pensamento e a minha postura e a minha postura e o presidente eu deixo até para a prorrogação para não desrespeitar o tempo mas fica aqui a minha preocupação a respeito das metas dos investimentos e das possibilidades sobretudo nas grandes linhas de transmissão e sobretudo e na transmissão da energia trifásica da energia de qualidade para o homem do campo presidente Sinal três minutos deputado virgílio posso realmente dizer para o senhor que esse é o programa que é a nossa menina dos olhos o programa do minas trifásico é o programa que nos encanta porque eu repito o luz para todos foi muito importante para trazer luz mas ele não tem a rede que nós temos que é uma rede monofásica com alimentadores muito longos ela não tem capacidade de prover a energia que hoje é necessária para que a gente tenha uma agricultura um agronegócio sustentável para que a gente tenha o café com o máximo de qualidade porque nós porque nós tivemos a secadora que permitiu valorizar o grão do café e ele não ficou úmido para que a gente tenha o pivô de irrigação e efetivamente aumentar a produtividade para que a gente não tenha perda de leite para que o produtor de leite tenha o seu refrigerador tenha sua ordem mecânica não falte ocasionalmente eletricidade para ele eu diria que esse programa de fato nos une eu acho que nos une essa assembleia e nos une a CEMIG porque nos dá muito orgulho estar podendo contribuir para fazer essa transformação da agricultura então as regras aqui eu vou ler rapidamente mas são a priorização nossa ramais com corrente maior que 10 ampere ramais que tenham mais de 80 clientes e ramais que tenham queda de tensão maior do que 2% essa é a regra técnica para que a gente faça essa conversão até 2027 de 25 mil quilômetros de redes monofásicas para a rede trifásica dois minutos pois não presidente concordo que a ideia é o investimento não existe crescimento sem investimento isso é uma regra básica está no parágrafo primeiro do livro do capítulo primeiro do livro primeiro de qualquer estudante do curso básico de economia tem que escolher entre consumir ou investir no caso da CEMIG até para vencer esse desafio da rede trifásica das grandes redes de alta tensão que poderiam viabilizar a nossa rede fotovoltaica deputado Gil no norte de Minas nós precisamos todas as formas de buscar investimento de investimento público de investimento a partir inclusive dos desinvestimentos e eu queria chamar a atenção que eu tenho um projeto no primeiro ano meu aqui na Assembleia deve ter sido um dos primeiros projetos está ali o lideral do meu assessor que sabe disso é propondo exatamente que a CEMIG promovesse uma liquidação dos ativos fora de Minas Gerais todos eles Renova Light Taesa tudo isso Belo Monte Santo Antônio por aí afora está em um projeto de lei meu está lá não sei porque o deputado Guilherme da Cunha desafiou tanta gente assim eu estou quase tentado a fazer o mesmo analise logo meu projeto que já antecedeu em muito tempo essa ideia que não é desistatizar eu queria que as pessoas entendessem eu não estou propondo desistatizar nada se a CEMIG faz uma alienação de um determinado investimento ela aplica nenhum outro investimento que pode ser mais rentável do ponto de vista do retorno econômico que é talvez o caso da Taesa mas muito mais rentável do ponto de vista de seus objetivos estratégicos que é levar energia aqui em Minas Gerais alguém garante que do ponto de vista do retorno econômico será pior ou melhor do que esse não é por outra razão que em projetos de lei talvez eu sou muito é parcimonioso em fazer apresentar projetos de lei mas é um projeto que tem um fôlego que tem um foco inclusive de abrir espaços institucionais para outras parcerias da CEMIG sobretudo nas empresas associadas a ela de geração mas isso é outra coisa já sei que estourou o meu tempo mas eu acabei não resistir de colocar aqui uma discussão que me parece não ideológica mas estratégica e essa assembleia precisa de fazer também discussões estratégicas muito obrigado agradeço deputado Vigilio Guimarães com a palavra o deputado Arlen Santiago por três minutos senhor presidente é um prazer conhecê-lo quero dar um abraço a sua assessoria principalmente o Roberto Bastia Neto e a Silvia que mudaram completamente a maneira de atender as pessoas na CEMIG eu fui um crítico contundente da CEMIG e o meu amigo Fernando Passalho num determinado momento um dia ele falou assim Arlen você falou tanto de fulano de tal que eu acho que o Romeu Zema vai mudá-lo ali da direção de tão mal que eu acho que era a gestão lá tomara que melhore bom presidente nós já perdemos hidrelétrica na CEMIG por algum motivo eu gostaria de saber quando nós vamos perder a outra se nós não privatizarmos a CEMIG quantos anos nós ainda teremos a nossa a nossa CEMIG em pé a CEMIG parou de fazer venda casada tipo assim o cliente precisa de trocar um poste aí ele a CEMIG dá o preço e aí fala assim vai lá e negocia com a Oi porque a Oi nós alugamos para ela e o privado tem que pagar a Oi para poder mudar a questão dela lá o cliente não recebe da Oi eu gostaria que o senhor mandasse se possível para o meu gabinete os critérios da universalização porque sempre há um embate de que isso não pode isso não pode isso não pode e a gente gostaria de ver um pouco melhor gostaria também porque nós estamos com algumas pessoas já com terras compradas no município de Urucuia gostaríamos de ver se teria alguma possibilidade da subestação do município de Urucuia entrar nessa primeira leva aí também uma outra questão também que nos angustia muito são a questão dos poços artesianos comunitários né poderia ter algum programa da CEMIG de energizar esses poços artesianos comunitários para não ficar essa briga enorme de levar de dificuldade e aí ter que levar num diretor tem hora que eu fico com vergonha eu levo tanta coisa lá para o Bastianeto e para a Silvia e eles me atendem tão bem que eu fico até com vergonha de estar levando item por item porque antes disso tinha um rapaz que vinha até aqui na Assembleia pegava nossas demandas levava para lá e elas iam realmente para a gaveta e para terminar nós estamos vivendo aquele impasse do ovo ou da galinha presidente Passanese a CEMIG quer ajudar os hospitais filantrópicos e todos nós sabemos que a única coisa no país que não tem correção é a tabela do SUS nós temos por exemplo a consulta médica há 20 anos em 10 reais nós temos a maioria dos procedimentos abaixo desse valor e o hospital filantrópico hoje ele virou aquele hospital que tem que arrumar um jeito de ficar passando a peneira para poder receber algumas coisas para complementar e dar condição de poder fazer com que o melhor plano de saúde do mundo que é o SUS e que foi completamente sucateado então os hospitais estão numa situação muito grave não conseguem pagar as contas da CEMIG e aí não podem receber os apoios da CEMIG para diminuir essa conta principalmente na questão da energia solar teria jeito de que isso pudesse resolver agora mesmo para que a gente pudesse passar uma emenda para o hospital Nossa Senhora das Graças que é um desses grandes devedores da CEMIG já tentou negociar já tentou falei com eles vocês vão pedir para ter uma energia solar para poder melhorar essa conta que vocês já não pagam e a CEMIG tem prejuízo quer dizer há como terminar essa questão do ovo e da galinha mas o principal aqui é a questão das hidrelétricas elas a CEMIG vai perdê-las por não privatizar o governo federal exige essa privatização tem alguma saída ou a CEMIG por exemplo teria que vender o controle acionário para uma Codemig para ter direito de mais tempo dessas hidrelétricas perdurarem dentro da CEMIG e ela não perder seu valor de venda obrigado com a palavra com três minutos o presidente Reinaldo deputado deputado Arlen muito muito obrigado pelos comentários realmente o senhor colocou um tema que é um tema muito importante que é fundamental para a companhia que é o risco de perder mais de 50% da sua capacidade instalada em geração no futuro então nós efetivamente já perdemos uma parte expressiva do parque em 2015 em razão da medida provisória de 2012 e temos agora novas usinas que são Emborcação Nova Ponte e Sá Carvalho com vencimento próximo a primeira coisa deputado é houve uma aprovação da lei do GSF recentemente e isso expandiu o prazo das concessões então nós efetivamente tivemos aí essas concessões com um prazo maior em virtude da solução do GSF nós hoje temos que o vencimento dessas usinas será entre 2026 e 2027 mas o fundamental aqui é temos que estar preparados para garantir que essas usinas sigam dentro da SEMIG a regra que nós temos hoje é uma regra que se não fizermos nada efetivamente perderemos as usinas então o que existe é a possibilidade de se vender 51% e a SEMIG ficaria com 49% dessas empresas isso é um decreto do governo federal e nós temos o prazo para nos manifestar até 36 meses antes do vencimento para garantir ficar com 49% das usinas a outra alternativa é qualquer movimento de alteração na estrutura de capital da empresa mãe aí sim seria permitido continuar com 100% das usinas então esse é um tema absolutamente estratégico que realmente tem que ser tratado com o máximo cuidado é muito importante essa discussão na assembleia legislativa porque nós estamos falando de ativos importantes construídos pelo povo mineiro e que seria fundamental que pudessem continuar junto com a SEMIG as alternativas que existem hoje seria uma alteração na estrutura acionarial da empresa mãe da SEMIG ou a venda de 51% e a SEMIG ficar com 49% mas se as duas soluções não forem não acontecerem alguma dessas duas decisões nós sim perderemos essas concessões deputado e deputado sobre todos os outros temas a gente está eu na verdade sim analisaremos com muito carinho esses seus pedidos tanto do tempo dos hospitais filantrópicos dos temas dos pós-artesianos e mesmo dos critérios de universalização sempre são temas que tem regulação da ANEL tudo isso é regulado pela agência então às vezes a gente tem limite mas acho que a gente tem condição de poder trabalhar melhor esses temas deputado Bom realmente essa questão não está sendo não está tendo em Minas um foco de discussão importante que é a possibilidade da perda quase completa da CEMIG porque ela sem gerar ela vai vender o que e por último isso aqui eu vou encaminhar por escrito tem também um filme tem acho que com certeza o Roberto Bastianeto a turma dele e o nosso secretário Passalho ali que faz um grande trabalho ele poderá nos responder cada item e tentar achar soluções como você sempre tem procurado achar as soluções a última questão Pazanese é o seguinte por que que a CEMIG demora um ano dois anos passou a exigir dupla alimentação mesmo a ANEEL não fazendo isso para ligar as grandes usinas de energia solar na rede para dificultar ou tem um motivo melhor do que o de dificultar segura nós deputados nós temos interesse de sempre buscar a simplificação está aqui o compromisso está aqui o diretor de distribuição comigo e o nosso compromisso de buscar atender aos requerimentos da ANEEL e efetivamente ser um indutor do desenvolvimento e portanto ligar quem tem interesse de ligar é nossa função é nosso objetivo professor Wendel Mesquita professor Wendel por três minutos Muito bem presidente boa noite já não vou me alongar aqui mais do que os três minutos até em respeito ao avançar do horário eu só não podia deixar aqui de ressaltar o trabalho que o governo Zema vem desenvolvendo à frente da CEMIG hoje tivemos aqui momentos realmente de muito marketing e a gente precisa ter o pé no chão e a consciência de respeitar o trabalho que vem sendo construído com seriedade hoje administrar uma CEMIG dar frente secretarias como a de desenvolvimento econômico a gente que está aqui a tarde toda e acompanhamos aqui o nosso secretário Fernando trazendo toda a sua explanação com muita seriedade isso não é brincadeira aqui que está sendo construído com os investimentos de bilhões faz um comparativo com o governo passado é uma comparação que mostra a força e a marca desse governo e aqui então eu quero deixar os parabéns essa conduta de todos aqueles que assumiram esse posto eu falo aqui desde antes de ontem a gente na Assembleia fiscaliza assumiu a secretaria no Estado de Minas só assume quem tem essa paixão de servir o povo mineiro porque pelo salário nós temos aí um dos menores salários do Brasil o secretário aqui ganha metade de um secretário municipal aí de várias de mais de 200 cidades ganha menos do que vereadores em mais de 200 cidades de Minas Gerais então vocês estão de parabéns quero aqui te parabenizar viu Fernando trabalho que você vem desenvolvendo seriedade a gente que vem acompanhando e muitas vezes a gente foi até a secretaria levar um município levar um projeto e fomos atendidos como nunca fomos na história de governos anteriores então muita força aí para vocês e parabéns pela seriedade como eu já manifestei ao governador várias vezes e aqui em especial a CEMIG quero deixar um grande abraço aqui o presidente várias vezes também no passado a gente não tinha o acesso que nós temos hoje a CEMIG pela primeira vez na história de Minas Gerais a gente vê uma gestão voltada para o consumidor uma gestão séria primeiro ato do governador hoje teve um grande amigo aí deputado que acho que foi muito infeliz de trazer um cabide aqui para o plenário não é assim que a gente trata as coisas aqui nessa casa que me desculpe o deputado não tenho nada contra ele pelo contrário mas fazer isso aqui ele fez no lugar errado porque esse governo foi o governo que mais cortou os cabides de emprego que existiam do governo passado o primeiro ato do governador foi tirar não só da CEMIG mas de dentro do governo aquilo que estava sendo construído pelo governo passado que realmente trouxe uma marca negativa para o estado de Minas Gerais então que me desculpe o deputado mas aqui nós temos um trabalho sério e o presidente que está hoje à frente da CEMIG viu presidente quero te parabenizar pelas demandas pelas construções secretário de desenvolvimento disse o que está sendo construído e isso é verdade eu tenho muitos amigos empresários por esse estado de Minas Gerais e tenho acompanhado o governador em diversas visitas municípios afora e a gente tem presenciado presenciado a fala dos empresários que estão agradecidos pela celeridade que hoje tem no governo que hoje tem na CEMIG o atendimento que hoje tem dentro da CEMIG para o consumidor de Minas Gerais é um atendimento diferenciado mas não é fácil você pegar um déficit como o governo pegou um déficit que se acumulou por anos e anos de governos e você colocar não é do dia para a noite não é em um mês em dois meses então a gente precisa apoiar a gestão presidente que está sendo construída e dizer que realmente a gente está satisfeito de compor essa construção porque a gente acredita no governo e acredita que o governador foi muito feliz na escolha do seu quadro técnico do seu recurso humano então parabéns ao secretário parabéns ao Pedro da GASMIG fazendo excelente trabalho já tivemos lá várias vezes levando os grupos do segmento do transporte e também está desenvolvendo que o GAS é o nosso presente o GAS tem tido um olhar diferenciado e parabéns ao nosso presidente da CEMIG que chegou mostrando toda a sua história e a história precisa ser respeitada esses homens e mulheres que estão à frente hoje das pastas das nossas autarquias são pessoas que vêm de uma história de muita construção então a gente precisa respeitar e entender que o que está sendo feito está trazendo um enorme benefício para o cidadão de Minas Gerais e aqui eu não podia deixar de destacar meu amigo Eduardo que é uma pessoa que vem fazendo uma relação institucional belíssima vem construindo isso há muitos anos e tudo que a gente pede aqui eu tenho certeza que essa minha fala ela é comum também aos outros deputados está aqui a Celise confirmando isso eu tenho certeza que quase todos os deputados aqui também vão confirmar que o Eduardo tem sido uma ponte muito importante que a gente leva ele é tratado com todo carinho então Eduardo você Bastia Neto também sempre nos atendeu com todo carinho lá na CEMIG então vocês estão mostrando a marca desse governo que é de dar atenção não só aos deputados porque nós sim representamos realmente o povo nós somos aqui os portas vozes dos cidadãos mineiros então a gente tem sempre sido recebido com muito carinho e atenção na CEMIG eu nunca vi isso na história política eu já tive na CEMIG em vários governos levando demandas e nunca vi recentemente eu estive lá com o Bastia Neto com sua equipe com o Eduardo com toda a equipe levei uma demanda menos de 15 dias presidente até tive com o senhor lá nessa segunda o meu retorno em menos de 15 dias nós fomos chamados lá novamente para dar um retorno positivo daquilo que já tinha sido construído na cidade de Martinho Campos e o que já estava implementado e o que viria a ser implementado recentemente conseguimos lá também um empenho aí de alguns meses investimentos como na cidade de Santo Antônio do Monte de 20 milhões para construir a subestação e lá os empresários como em outros lugares de Minas Gerais que eu tenho convicção e tenho acompanhado estão super satisfeitos porque estão tentando isso há décadas o investimento na construção de uma subestação e nunca conseguiram pela primeira vez nesse governo governo Zema na gestão atual foi conseguido esse investimento e está lá em 2023 está pronta a subestação o que vai permitir Santo Antônio do Monte ser aí uma das cidades de maior produção da avicultura do estado de Minas Gerais então parabéns ao secretário de desenvolvimento todas as autarquias parabéns a toda a equipe vocês continuem com esse foco não se preocupem com marqueteiros que muitas vezes surgem para fazer graça ou para apontar coisas só para aparecer na televisão um grande abraço presidente Reinaldo por três minutos deputado muitíssimo obrigado pelas palavras em nome de toda a CEMIG agradecemos as palavras e é o nosso compromisso é a vontade de deixar um legado de transformação e de melhora na qualidade da prestação de um serviço público que é essencial para a população de Minas eu repito deputado os nossos dois motes que a gente seja um indutor do desenvolvimento econômico e que a gente esteja sempre transformando a vida dos mineiros com a nossa energia isso é o que nos move e que esse investimento e esse esforço seja focado em Minas Gerais exatamente esse o programa de investimento é um programa de investimento focado em Minas para fazer uma transformação da CEMIG que permita um maior desenvolvimento econômico social desse estado deputado Carlos Pimenta deputado Carlos Pimenta vamos passar a palavra para o deputado Roberto Andrade por três minutos Boa noite a todos Presidente Gil Pereira Presidente Reinaldo demais deputados servidores dessa casa quem nos assiste pela TV Assembleia Presidente Reinaldo em primeiro lugar eu vou tentar realmente cumprir os meus três minutos em primeiro lugar recentemente eu fiz uma visita à sede da CEMIG e eu vi uma modernização um enxugamento da estrutura inclusive da própria diretoria mais moderna mais enxuta por parte da atual diretoria eu não estou comparando com administrações passadas da CEMIG eu não gosto de fazer esse tipo de comparação mas eu vi uma modernidade e vi também aqui a questão do processo seletivo eu gostaria que o senhor em poucas palavras é a minha primeira pergunta em poucas palavras o senhor falasse um pouco do seu currículo como é que o senhor foi parar na direção da CEMIG com uma indicação técnica o senhor foi passou por um processo seletivo de uma empresa o senhor falasse para os mineiros para os representantes do mineiro a sua história como profissional da área queria que o senhor falasse um pouco também o senhor já falou de novos investimentos mas a minha cidade Viçosa está sendo contemplada como a nova subestação eu gostaria de contar com a presença da CEMIG na instalação da subestação Viçosa vive um histórico de apagões também Viçosa sedia a mais bonita e melhor universidade do Brasil também está sendo instalada a energia fotovoltaica viu Gil Universidade Federal de Viçosa eu sei que é o grande defensor eu queria que o senhor falasse um pouco mais desses investimentos principalmente na subestação Minas Gerais vive grandes problemas em várias cidades a questão de apagões e finalmente eu gostaria de fazer dois pedidos que o senhor colocasse aí no seu radar da administração da CEMIG um Beatriz deputada Beatriz que diz respeito às escolas foi dito aqui salvo engano pelo deputado Alias Santiago do apoio do suporte que a CEMIG dá aos hospitais eu gostaria que a CEMIG estudasse com muito carinho um apoio às escolas tem vários deputados gostariam inclusive de colocar emendas de ar-condicionado de uma estrutura melhor de conforto aos alunos das escolas municipais das escolas estaduais mas infelizmente as escolas não tem uma estrutura não tem um padrão que comporte a instalação de ar-condicionado na sala de aula então esse é a primeira eu estou aproveitando a presença do presidente da CEMIG aqui para dar essa sugestão que dê uma estrutura melhor para que possamos ter um melhor conforto às nossas escolas assim como a CEMIG dá um atendimento muito diferenciado aos hospitais filantrópicos e também nós estamos aí falando do trifásico da cidade pequeno porte essa semana nós levamos para a cidade de Cajuri que faz parte da micro região de Viçosa uma discussão Gil do desenvolvimento da cidade pequeno porte e dos gargalos para a cidade pequeno porte desenvolver que hoje há uma evasão as pessoas não tem trabalho as pessoas da cidade pequeno porte estão saindo a população está cada vez mais envelhecida os jovens não tem trabalho não tem estudo então vão saindo da cidade então os grandes gargalos na cidade pequeno porte de desenvolvimento hoje é internet e energia para que empresas possam se instalar lá então seria isso presidente as minhas perguntas e mais do que isso as minhas demandas aproveitando a sua presença aqui e aproveitando para cumprimentar aqui o presidente da comissão deputado Thiago Cota que acaba de reassumir a presidência dessa reunião deputado Roberto fico muito feliz com os seus comentários com a sua visita a Semig e aproveito aqui então para comentar um pouco daquilo que o senhor viu do ponto de vista do enxugamento então de fato nós temos aí uma série de medidas de austeridade da diretoria da Semig da Conselho aquilo que nós denominamos alta gerência talvez o mais elucidativo e que o senhor não pôde verificar foi a venda das aeronaves então nós tínhamos duas aeronaves de uso exclusivo da diretoria elas foram alienadas e nós devolvemos o hangar que nós tínhamos alugado na Pampulha isso é uma medida importante de austeridade a outra que o senhor pôde verificar foi trazer todas as empresas da Semig para o mesmo prédio nós tínhamos a Gasmig em um edifício tínhamos um edifício muito grande o edifício Aureliano Chaves ocupado pela Semig sim e por várias unidades da Semig e hoje toda a Semig e suas subsidiárias estão no edifício Júlio Soares né então aqui na Avenida Barbacena 1200 como todos os senhores conhecem acho que isso também nos gera muito mais integração e em concreto do ponto de vista mais de buscar integração né e nós trouxemos as salas dos diretores para salas abertas né em que não há divisão não há separação todos os diretores encontram-se juntos no mesmo espaço são objetivos do ponto de vista de gestão de sinalizar austeridade de sinalizar integração de sinalizar cooperação um outro deputado esse é interessante um outro até é do ponto de vista de hierarquia né nós tínhamos inclusive elevador privativo para a diretoria que também eliminamos sobre minha história e sobre o processo seletivo de fato todos os processos seletivos hoje na SEMIG são através de assessor especializado né profissionais de cargos de confiança eles precisam passar por um processo junto a assessores especializados isso foi o que aconteceu no meu caso específico né no processo seletivo eu sou formado em economia e em direito economia pela universidade de São Paulo direito pela pontifícia universidade católica de São Paulo depois eu fiz mestrado e doutorado mestrado na universidade de Campinas no instituto de economia da universidade de Campinas e doutorado novamente pela universidade de São Paulo fui muitos anos professor fui professor na PUC de São Paulo fui professor no IBMEC né hoje INSPER e trabalhei como servidor público né na assessoria técnica de gabinete da secretaria de planejamento do governo do estado de São Paulo depois eu acabei indo para o mercado financeiro entrei como economista na área de departamento econômico do Banco Bilbao Viscar Argentária e fiz toda uma carreira no Banco Bilbao Viscar Argentária até o cargo máximo que era o cargo de representante legal do banco no Brasil né então fiz comecei como economista depois assumi a diretoria de finanças corporativas depois assumi a diretoria de finanças corporativas para a América Latina e finalmente assumi a máxima responsabilidade de ser o representante legal do BBVA no Brasil é aí o meu terceiro emprego foi junto a companhia de transmissão de energia elétrica paulista eu entrei em julho de 2012 pouquinho antes da medida provisória 579 como diretor financeiro e assumi a presidência da CETEP da companhia de transmissão de energia elétrica paulista em novembro de 2013 tenho muito orgulho dos resultados que eu pude trazer para a CETEP o preço da ação subiu de 20 reais para mais de 120 reais nesse período em que eu estive na liderança da na companhia e com muitíssimo orgulho eu pego muita honra assumir a direção da CEMIG em janeiro de 2020 muito muito me honra e olha posso lhe dizer que me traz aqui uma responsabilidade que todo dia eu penso sempre em poder trazer o melhor para essa companhia e para esse estado que eu realmente tenho o máximo possível de admiração sobre seus pedidos deputado depois de todos esses comentários faremos seguramente com a maior das boas intenções então se eu me permite desculpe deputado Thiago mas assim vamos olhar a gente sabe que o programa de eficiência energética tem critérios todos da ANEL então as vezes a gente tem algumas limitações mas eu não tenho a menor dúvida que o que vai fazer diferença para o país é a educação eu realmente assim aí eu estou falando muito mais como um cidadão não estou claramente falando como representante da SEMIG mas aquilo que for possível educação faz toda a diferença para o país muito obrigado presidente então vou aproveitar convidar a deputada Beatriz já recebeu tanto convite hoje para nos ajudar a levar a energia a melhor energia para as escolas de Minas Gerais então para encerrar presidente é só uma observação uma curiosidade da última vez um dado que o senhor me passou que eu acho que os mineiros talvez não conheçam a extensão da SEMIG só eu me engano o senhor disse que as linhas da SEMIG em extensão dá para dar dez voltas ao redor da terra eu não falei eu não falei que bobagem foi isso mesmo a SEMIG tem uma rede superior a 500 mil quilômetros o perímetro da terra são 40 mil quilômetros então nós podemos dar 12 voltas na terra e mais um pedacinho porque é um pouquinho mais de 500 12 voltas na terra quase 13 voltas na terra esse é o tamanho da rede da SEMIG realmente são números assim continentais eu que agradeço meu caro amigo deputado Roberto Andrade mande um abraço muito especial ao nosso querido povo de Viçosa não havendo mais inscritos passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento a discussão e a votação de proposição da comissão presidente renaldo passanese lhe agradeço pela explanação pelas respostas e tenha certeza que esta comissão e este parlamento sempre estará de portas abertas para que a gente possa debater fazermos um bom debate para a nossa Minas Gerais nesse momento vamos apreciar as proposições apresentadas no decorrer da reunião decorrente do tema debatido os parlamentares que ainda desejam apresentar requerimentos podem manifestar oralmente sobre a mesa e os requerimentos importante ressaltar a gente e minha cara Beatriz que nos ajudará na composição de quórum deputado Raul Belen que também nos ajudará na composição de quórum para que a gente possa aprovar os 11 requerimentos 11 requerimentos 14 requerimentos que temos e isso para essas aprovações elas terão que passar por até 6 comissões nós precisamos de dar quórum aqui para podermos aprová-las todas ainda hoje e vamos votar em bloco portanto eu vou fazer a leitura de todos os requerimentos e depois passamos para as comissões de destinação final de cada um delas eu preciso nadinha tem seu nome aqui qual dela energia renovável pode é rapidinho eu boto primeiro vamos ler vamos ler vamos lá bora tudo aqui é seu né tudo aqui é seu tudo aqui é seu tudo aqui é seu ela é boa eu estou aqui para te dar cor dois requerimentos é a minha obrigação é a minha obrigação eu estou aqui eu tenho uma plenária onde era na plenária hoje a pessoa é o manual vai votar na câmara amanhã elogia lá fala com ele você tem um bom deputado é meu amigo já me fez eu sou mais deputado você bota em bloco é é vou votar em bloco bota em bloco mas várias comissões são seis comissões entendeu eu vou ler em bloco depois eu tenho que votar em bloco mas específico para cada comissão são seis comissões mas aqui a maioria se eu Raul Belém Beatriz faz quase um meu bem obrigado tá ó vamos ver se ele tomou um café lá você me fala tá eu já convenci o João aqui tá é estou tirando o João do 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 suspenda a reunião por dois minutos só para recomposição de recomposição do do quórum de junho de 2021 deputado André Quintão requerimento comissão nove mil trezentos e e vinte e sete de 2021 requer seja encaminhada ao diretor da Copaz do serviço de ameaçamento integrado do norte nordeste de Minas Gerais pedindo informações detalhadas relativas à inadimplência dos consumidores, pessoas físicas e jurídicas, de janeiro de 2020 a junho de 2021, incluindo o quadro evolutivo. Sala de Comissões, 1º de julho de 2021. Deputado André Quintão. Requerimento de Comissão nº 9.328, de 2021, requer seja encaminhado ao presidente da Companhia Estadamento de Minas Gerais, pedindo informações e detalhes relativas à inadimplência dos consumidores, pessoa física e jurídica, de janeiro de 2020 a junho de 2021, incluindo o quadro evolutivo, deputado André Quintão, Sala de Comissões, 1º de julho de 2021. Requerimento de Comissão nº 9.332, de 2021, requer seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, pedindo informações sobre o motivo da empresa exigir participação financeira do consumidor para instalação de energia elétrica rural, quando este tiver apenas documento comprovando a posse do imóvel, indo em desacordo com o dispositivo artigo 27, inciso segundo a linha H, da Resolução Normativa 414, de 9 de setembro de 2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANAEL, que garante a gratuidade da instalação tanto para quem tem documento de propriedade, quanto para quem não tem documento, para quem só tem, tem somente documento de posse. Sala de Comissões, 1º de julho de 2021. Deputado Salim do Sintrocel, requerimento de Comissão nº 9.333, de 2021, requer seja encaminhado ao Secretário de Desenvolvimento Econômico, pedido de informações sobre quais as ações realizadas para apoiar a implantação e instalação do Terminal de Cargas Multimodal Rodoferroviário, no município de Poços de Caldas, que atrairá investimentos e ampliação de empregos para aquela região. Sala de Comissões, 1º de julho de 2021. Deputado Mauro Tramonte. Excelentíssimo senhor, requerimento de Comissão nº 9.334, requer seja encaminhado ao diretor presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, pedindo informações acerca de quais as medidas que estão sendo tomadas para a prevenção e o enfrentamento da crise hídrica nacional anunciada pelos órgãos e instituições competentes. Suas consequências no Estado e seus efeitos para a população. Sala de Comissões, 1º de julho de 2021, deputado Céline do Sintrocel. Requerimento de Comissão nº 9.335, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e ao Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, pedido de providências para eletrificação rural de comunidades rurais, como o caso do Trevo Porto Agrário do município de Juvenilha, Minas Gerais e as comunidades quilombolas, na beira do Rio São Francisco, como o Croatá, do município de Januária, Minas Gerais e Lapinha, no município de Matias Cardoso, Minas Gerais. Sala de Comissões, 1º de julho de 2021, deputada Leninha. Requerimento de Comissão nº 9.336, requer que seja encaminhada ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico e à CEMIG, pedido de providências para que a CEMIG garanta o fornecimento de energia elétrica ininterruptamente, enquanto perdurar a pandemia nas comunidades tradicionais territorializadas no Estado de Minas Gerais. Sala de Comissões, 1º de julho de 2021, deputada Leninha. Requerimento de Comissão nº 9.337, de 2021, requer que seja encaminhada ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico e ao Diretor Presidente da Comunidade Energética de Minas Gerais, pedido de informações para que apresente à Assembleia de Minas a execução do projeto de pesquisa e desenvolvimento Vereda Sol e Lares, bem como a previsão de sua conclusão. Sala de Comissões, 1º de julho de 2021, deputada Leninha. Requerimento de Comissão nº 9.338, requer a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, que tome previdências para que promova a ampliação do projeto CEMIG nas comunidades, considerando a relevância desse projeto para as famílias e comunidades da região metropolitana de Belo Horizonte e de todo o Estado de Minas Gerais. Deputado, Sala de Comissões, 1º de julho de 2021, deputado Mauro Tramonte. Requerimento de Comissão nº 9.339, de 2021, requer, seja encaminhado ao Diretor Presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, informações sobre valores de salários e gratificações dos membros do Conselho Fiscal e da administração da empresa, considerando que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDES, acionista da companhia, manifestou-se contrariamente a esses valores e disse que a CEMIG deve buscar considerar limitar a remuneração fixa percebida pelos suplentes à efetiva participação em reuniões e alinhar a remuneração do Comitê de Auditoria com patamar próximo às práticas de mercado para o exercício 2021 e exercícios futuros. Sala de Comissão, 1º de julho de 2021. Deputada Beatriz Serqueira, requer, seja encaminhado ao Diretor Presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, pedido de informações consubstanciadas nas cópias dos contratos celebrados pela Companhia por inegibilidade de licitação nos últimos 24 meses, Sala de Comissão de Comissão de Minas Gerais, deputada Beatriz Serqueira. Deputada Beatriz Serqueira, Requerimento de Comissão 9.341, de 2021, requer, seja encaminhado à Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG e Companhia de Gás de Minas Gerais, a GASMIG, pedido de providências para que determine o início do investimento da expansão da rede dos gasodutos e da instalação das usinas termoelétricas a gás no Estado pelo município de Montes Claros. Sala de Comissões, 1º de julho de 2021. Deputado Gil Pereira, requerimento de número 9.342, de 2021, requer a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, pedido de providências para que inicie o programa de instalação das 120 subestações de energia planejadas pela Companhia para o período de 2023 a 2027 pelas regiões do Norte, Nordeste e Leste de Minas Gerais. Sala de Comissões, 1º de julho de 2021. Deputado Gil Pereira. O Gil fez muito, hein? Requerimento de comissão requer a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais e a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, pedido de providências para articulação de esforços em conjunto com a Empresa de Pesquisa Energética e com a Agência Nacional de Energia para que seja autorizada a construção de novas estações de 500 quilowatts nas regiões Norte e Nordeste e Noroeste de Minas Gerais. Sala de Comissões, 1º de julho de 2021. Deputado Gil Pereira. Requerimento de comissão número 9.343, requer seja encaminhado ao diretor-presidente da Comunição Companhia Energética de Minas Gerais, pedido de informações detalhadas relativas à inadimplência dos consumidores, pessoas físicas e jurídicas, de janeiro de 2020 a junho de 2021, incluindo quadro evolutivo. Sala de Comissões, 1º de julho de 2021. Deputado André Quintão. É a mesma coisa. É isso. Requerimento de número 9.344, de 2021, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Companhia Energética de Minas Gerais, pedido de providências para a eletrificação rural da comunidade quilombola de Praia do município Matias Cardoso, Minas Gerais. Sala de Comissões, 1º de julho de 2021. Deputada Leninha. E aí, vamos votar? Mas aí eu tenho que especificar quais são de cada comissão. Não, só um. Pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, como vota... Pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, como vota a deputada Beatriz Serqueira. Favorável a todos os requerimentos, presidente. Como vota o deputado Roberto Andrade. Voto sim, presidente. Eu, deputado Tiago Cota, também voto sim. Portanto, aprovados os requerimentos. Comissão de Assuntos Municipais. Como vota a deputada Beatriz Serqueira. Favorável a todos os requerimentos, presidente. Como vota o deputado Roberto Andrade. Voto sim, presidente. Deputado Tiago Cota, também vota sim. Portanto, aprovados os requerimentos. Comissão de Energias Renováveis. Como vota, meu querido presidente Gil Pereira. Voto sim, todos os requerimentos, senhor presidente Tiago. Como vota a deputada Beatriz Serqueira. Favorável a todos os requerimentos, presidente. Como vota o deputado Roberto Andrade. Voto sim, presidente. Portanto, aprovado todos os requerimentos. Comissão de Energias Renováveis. Comissão de Privatizações. Como vota a deputada Beatriz Serqueira. Favorável a todos os requerimentos, presidente. Como vota o deputado Roberto Andrade. Sim, presidente. Deputado Tiago Cota, também vota sim. Portanto, aprovado na comissão de privatizações os requerimentos. Comissão de Educação. Como vota a deputada Beatriz Serqueira. Favorável a todos os requerimentos, presidente. Como vota o deputado Roberto Andrade. Sim, presidente. Deputado Tiago Cota, vota sim também. Portanto, aprovado nesta importante comissão que tem como presidente a deputada Beatriz Serqueira. Comissão de Minas e Energia. Como vota os requerimentos, deputado Gil Pereira. Voto sim, presidente. Deputada Beatriz Serqueira. Favorável a todos os requerimentos. Deputado Roberto Andrade. Voto sim, presidente. Deputado Tiago Cota, também vota sim. Portanto, aprovado na comissão de Minas e Energia os requerimentos. Portanto, todos os requerimentos da pauta de hoje aprovados dessa reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.